Marília de Dircil asterisco 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 www.pgdp.net www.pgdp.net Natip De JFM de Campos 1824 Marilia de Dirceu Liraí Eu, Marilia, não sou algum vaqueiro, que viva de guardar alheio gado, de tosco trato, de expressões grosseiro, dos frios galous e do só esqueimado. Tenho o próprio casal, e nele assisto, dá-me vinho, legume, fruta, azeite, das brancas ovelinas tiro o leite, e mais as finas lãs, de que me visto. Graças, Marilia Bela, graças à minha estrela. Eu vi o meu semblante em nenhuma fonte, do Zenous ainda não está cortado, os pastores, que habitam este monte, respeitam o poder do meu cajado. Com tal destreza toco a sanfoninha, que inveja até me tem o próprio alceste, ao som dela conserto a voz celeste, nem canto letra que não seja minha. Graças, Marilia Bela, graças à minha estrela. Mas tendo tantos dutos da aventura, só a preço lhes dou, gentil pestora, depois que o teu afecto me segura, que queres do que tenho ser senhora. Rebom, minha Marilia, rebom ser dono de um rebanho, que cubra monte, e prado porém, gentil pestora, o teu agrado vale mais que h o rebanho, e mais que h o trono. Graças, Marilia Bela, graças à minha estrela. Os teus olhos espalham luz divina, a quem a luz do sol em vão se atreve, papoila, ou rosa delicada, e fina, te cobre as faces, que são cor da neve. Os teus cabelos são ranos fios de ouro, teu lindo corpo bleu samos vapora. Não, não fez o céu, gentil pestora, para glória de amor igual tesouro. Graças, Marilia Bela, graças à minha estrela. Leve-me à sementeira muito embora o rio sobre os campos levantado, acabe, acabe a peste matadora, sem deixar rio Marés, o nedilgado. Já destes bens, Marilia, não preciso, nem me cega a paixão, que o mundo arrasta, para viver feliz, Marilia, basta que os olhos movas, e me dês um riso. Graças, Marilia Bela, graças à minha estrela. Iras advertir-te na floresta, sustentada, Marilia, no meu braço, aqui descansarei a quente cesta, dormindo num leve somno em teu regaço, era quanto à luta jogam os pastores, e emparelhados correm nas campinas, toucarei teus cabelos de buninas, nos tracos gravarei os teus louvores. Graças, Marilia Bela, graças à minha estrela. Depois que nos ferir a mão da morte ou seja neste monte, ou em outra serra, nossos corpos terão, terão a sorte de consumir os dus a mesma terra. Na campa, rodeada de ciprestes, lerão estas palavras os pastores, quem cuise ser feliz nos seus amores, siga os exemplos que nos derão estes graças, Marilia Bela, graças à minha estrela. Lira II Pintam, Marilia, os poetas a um menino vendado, com rilma aljava de setias, arco empunhado na mão, ligeiras asas nos ombres, o tenro corpo de espido, e de amor, ou de cupido são os nomes que lhe dão. Porém eu, Marilia, nego, que assim seja amor, pois ele nem remorso, nem recego, nem setias, nem asas tem, ora pois, eu vou formar-lhe um retrato mais perfeito, que ele já feriu meu peito, por isso o conheço bem. Os seus compridos cabelos, que sobre as costas ondeão, são que os de Apolo mais belos, mas de loura cor não são. Tem a cor da negra noite, e com o branco do rosto fazem, Marilia, um composto da mais formosa união. Tem redonda, e lisa testa, arqueadas sobrancelhas, a voz meiga, a vista honesta, e seus olhos são rançóis, Aqui vem-se amor ao céu, que no dia luminoso o céu tem um sol formoso, e o travesso amor tem luz. Na sua face mimosa, Marilia, estão misturadas purpureias folhas de rosa, brancas folhas de jasmim. Dos rubinos mais preciosos os seus beiços são formados, os seus dentes délicados são pedaços de marfim. Mal vi seu rosto perfeito dei logo um suspiro, e ele conheceu haver-me feito estrago no coração. Punha em mim os olhos, quando entendia eu não olhava, vendo que o via, baixava a modesta vista ao chão. Chamei-lhe um dia formoso, ele ouvindo os seus louvores com um modo desdenhoso, se sorriu, e não falou. Pintei-lhe outra vez o estado, em que estava esta alma posta, não me dei ou também resposta, constrangiu-se, e suspirou. Conheço os signas, e logo animado da esperança, busco dar um desafogo ao cansado coração. Pego em seus dedos nevados, e querendo dar-lhe um beijo, cobriu-se todo de pejo, e fugiu-me com a mão. Tu, Marília, agora vendo de amor o lindo retrato, contigo estarás dizendo, que reeste o retrato teu. Sim, Marília, a copia retua, que cupido redei ou suposto, se a cupido ressota o rosto, que ele foi quem me venciu. Lira terceira De amar, minha Marília, a formosura não se podem livrar humanos peitos. Adoram os heróis, e os mesmos brutos aos grilhões de cupido estão sujeitos. Quem, Marília, despreza riu uma beleza, à luz da razão precisa, e se tem discurso, pisa a lei, que lhe ditou a natureza. Cupido entrou no céu. O grande Duv-ri uma vez se mudou em chuva de ouro, outras vezes tomou as várias formas de general de Tebas, velha, e touro, O próprio Deus da guerra de Sumano não viviu de amor ileso, cuisa a Vinus, e foi preso na rede, que lhe armou o Deus Vulcano. Se amar riu uma beleza, se desculpa em quem ao próprio céu, e terra move, qual riu a minha glória, pois igualo, ou excedo no amor ao mesmo Duv. Amou o Pai dos Deuses soberano um semblante peregrino, eu adoro o teu divino, o teu divino rosto, e sou humano. Lira quarta Marília, teus olhos são réus, e culpados, que sofra, e que beijia os ferros pesados de injusto Senhor. Marília, escuta um triste pastor. Mal vi o teu rosto, o sangue gelou-se, a língua prendiu-se, treme, e mudou-se das faces à cor. Marília, escuta um triste pastor. A vista furtiva, o risco imperfeito, fizeram a chaga, que abriste no peito mais funda, e maior. Marília, escuta um triste pastor. Despues-me a servir-te, levava o teu gado à fonte mais clara, à vargem, e prado de relva melhor. Marília, escuta um triste pastor. Se vinha da herdade, trazia nos ninhos as aves nascidas, abrindo os biquinhos de fome ou temor. Marília, escuta um triste pastor. Se alguém te louvava de gosto me enchia, mas sempre o ciúme no rosto acende a um vivo calor. Marília, escuta um triste pastor. Se estavas alegre, Dircil se alegrava, se estavas sentida, Dircil suspirava à força da dor. Marília, escuta um triste pastor. Falando com Laura, Marília, dizia, sorria-se a Kélia, e eu conhecia o erro de amor. Marília, escuta um triste pastor. Movida, Marília, de tanta ternura, nos braços me deste, da tua fé pura um doce penhor. Marília, escuta um triste pastor. Tu mesma disseste que tudo podia mudar de figura, mas nunca seria teu peito traidor. Marília, escuta um triste pastor. Tu já te mudaste, e a holaia frondosa, aonde escreveste a jura horrorosa, tem todo o vigor. Marília, escuta um triste pastor. Mas eu te desculpo, que o fado tirano te obriga a deixar-me, pois busca o meu dano da sorte, que for Marília, escuta um triste pastor. Liravê, acaso são estes os sítios formossos, aonde passava o zénos gostosos? São estes os prados, aonde brincava, enquanto pastava o manso rebanho, que aúzio me deixou. São estes os sítios. São estes, mas eu o mesmo não sou. Marília, tu chamas. Espera que eu vou. Daquele penhasco um rio caia, ao som do sussurro que vezes dormia. Agora não cobrem espumas na vedas as pedras quebradas, parece que o rio o curso voltou. São estes os sítios. São estes, mas eu o mesmo não sou. Marília, tu chamas. Espera que eu vou. Meus versos alegre aqui repetia, o eco as palavras três vezes dizia. Se chamo por ele já não me responde, parece se esconde, cansado de dar-me os ais que lhe dou. São estes os sítios. São estes, mas eu o mesmo não sou. Marília, tu chamas. Espera que eu vou. Aqui um regato corria sereno, por mar guiesse cobertas de flores, e feno, à esquerda se erguia um bosque fechado, e o tempo apressado, que nada respeita, já tudo mudou. São estes os sítios. São estes, mas eu o mesmo não sou. Marília, tu chamas. Espera que eu vou. Mas como diz Corro? Acaso podia já tudo mudar-se no espaço de um dia? Existem as fontes, e os freixos copados, dão flores os prados, e corre a cascata, que nunca secou. São estes os sítios. São estes, mas eu o mesmo não sou. Marília, tu chamas. Espera que eu vou. Minha alma, que tinha liberta a vontade, agora já sente amor, e saudade. Os sítios formosos, que já me agradarrão, ah! Não se mudarrão. Mudarrão-se os olhos, de triste que estou. São estes os sítios. São estes, mas eu o mesmo não sou. Marília, tu chamas. Espera que eu vou. Lir a cesta. Oh! Quanto pode em nós avaria estrela? Que diversos que são os díneos nossos? Qual solta a branca vela, e afronta sobre o pinho os mares grossos? Qual singe com a malha o peito duro, e marchando na frente das cortes, faz atuar e voar, carrir o muro? O sorde do avarento em vão trabalha, que possa o filho entrar no seu tesouro. Aqui fechado estende sobre a taboa, que verga, as barras de ouro. Sacode o jogador da copa os dados, e n uma noite só, que ao sono rouba, perde o resto dos bens do pai herdados. O que da vorazgula o vicio adora, da lauta mesa os prazeres fia. E o terno ao ceste chora ao som dos versos a que o díneo o guia. O sábio galílio toma o compasso, e sem voar ao céu, calcula, e mede das estrelas, e só o imenso espaço. Enquanto, pois, Marilia, a varia gente, se deixa conduzir do próprio gosto, passo as horas contente notando as graças do teu lindo rosto. Sem cansar-me a saber se o sol se move, ou se a terra voltia, assim conheço. Aonde chega a mão do grande Diúve? Noto, gentil Marilia, os teus cabelos, e noto as faces de jasmins, e rosas, noto os teus olhos belos, os brancos dentes, e as feições mimoças. Quem fez riu uma obra tão perfeita, e linda, minha bela Marilia, também pode fazer os cios, e mais, se há mais ainda. Lira a sétima Vou retratar a Marilia, a Marilia meus amores, porém como, se eu não vejo quem me empreste as finas cores. Dar-mas a terra não pode, não que a sua cor mimosa vence o lírio, vence a rosa, o jasmim, e as outras flores. A socorri, amor, socorri ao mais grato empenho meu. Voa sobre os astros, voa, traze-me as tintas do céu. Mas não se esmoreça logo, busquemos um pouco mais, nos mares talvez se encontrem cores que sejam iguais. Porém não, que em paralelo da minha ninfa adorada perolas não valem nada, não valem nada os coras. Ah, socorri, amor, socorri ao mais grato empenho meu. Voa sobre os astros, voa, traze-me as tintas do céu. Só no céu achar-se podem ter belezas, como aquelas, que Marilia tem nos olhos, e que tem nas faces belas. Mas as faces graciosas, aos negros olhos, que matam, não imitam, não retratam nem horroras, nem astrelas. Ah, socorri, amor, socorri ao mais grato empenho meu. Voa sobre os astros, voa, traze-me as tintas do céu. Entremos, amor, entremos, entremos na mesma esfera. Venha Pelas, venha Juno, venha a deosa de Siterá. Porém não, que se Marilia no sertame antigo entrasse, bem que a Paris não peitasse, a todas as três vencera. Vai-te, amor, em vão socorris ao mais grato empenho meu, para formar-lhe o retrato não bastão tintas do céu. Lira VIII Marilia, de que te queixas? De que te roube, dir-se-o o sincero coração? Não te dei ou também o seu. E tu, Marilia, primeiro não lhe lançaste o grilhão. Todos a mão, só Marilia desta lei da natureza queria ter isenção. Em torno das castas pombas não rolam ternos pombinhos. E rolam, Marilia, em vão. Não se afagam seus biquinhos. E a provas de mais ternura não os arrasta a paixão. Todos a mão, só Marilia desta lei da natureza queria ter isenção. Já viste, minha Marilia, há vizinhas, que não façam os seus ninhos no verão. Aquelas com quem se inlaçam não vão cantar-lhe de fronte do molipouso em que estão. Todos a mão, só Marilia desta lei da natureza queria ter isenção. Se os peixes, Marilia, geram nos bravos mares e rios, tudo efeitos de amor são. Amam os brutos ímpios, a serpente venenosa, a onça, o tigre, o leão. Todos a mão, só Marilia desta lei da natureza queria ter isenção. As grandes deosas do céu, sentem a sete a tirana da amorosa inclinação. Diana, com ser Diana, não se abraza, não suspira pelo amor de Indimão. Todos a mão, só Marilia desta lei da natureza queria ter isenção. Desiste, Marilia bela, de rir uma queixa sustentada só na altiva opinião. Esta chama re-inspirada pelo céu, pois nela assenta a nossa conservação. Todos a mão, só Marilia desta lei da natureza não deve ter isenção. Lira nona Eu sou, gentil Marilia, eu sou captivo, porém não me venciu a mão armada de ferro, e de furor, e uma alma sobre todas elevada não cede a outra força que não seja a tenra mão de amor. Arrastem, pois, os outros muito embora cadeias nas bigornas trabalhadas com pesados martelos, Eu tenho as minhas mãos ao carro atadas com duros ferros não, com fios de ouro, que são os teus cabelos. Oculto nos teus meigos vivos olhos copido a tudo faz tira na guerra, sacode a sete a ardente, e sendo despedida cada terra, as nuvens rompe, chega ao alto imperio, e chega ainda quente. As abelhas nas asas suspendidas tirão, Marilia, os súticos saborosos das orvalhadas flores, pendentes dos teus beiços graciosos em brujas chupão, chupão mil feitiços nunca fartos amores. O vento quando parte em largas fitas as folhas, que meneia com brandura, a fonte cristalina, que sobre as pedras cai de imensa altura, não forma um som tão doce, como forma a tua voz divina. Em torno dos teus peitos, que palpitam, exalam mil suspiros desvelados em chames de desejos, se encontram os teus olhos descuidados, por mais que se atropelem, voam, chegam, e dão furtivos beijos. O cisne, quando corta o manso lago, erguendo as brancas asas, e o pescoço, anal que ao longe passa, quando o vento lhe infuna o pé no grosso, o teu garbo não tem, minha Marilia, não tem a tua graça. Estimem, pois, os mais à liberdade, eu prezo o captiveiro, sim, nem chamo a mão de amor impia, honro a virtude, e os teus dutes amo, também o grande a si lhes veste a saia, também ao si desfia. Lirax Se existe um peito, que isento viva da chama é que tiva, que acende amor. Ah! Não habite neste montado, fuja apressado do vil traidor. Corra, que o ímpio aqui se esconde, não sei aonde, mas sei o que vi. Trás novas seteas, arco robusto, treme de susto, em vão fugir. Eu vou mostrar-vos, tristes mortais, quantos signas o ímpio tem. Oh! Como rejusto, que todo humano um tal tirano conheça bem. No corpo ainda menino existe, mas quem resiste ao braço seu. Ao negro inferno levou a guerra, venceu a terra, venceu o céu. Jamais se cobrem seus membros belos, e os seus cabelos que lindos são. Venda dos olhos, que tudo alcançam, e jamais lançam a sete em vão. As suas faces são cor da neve, e a boca breve só risos tem. Mas, ah! Respira negros venenos, que nem ao menos os olhos veem. Aljava grande dependurada, sempre atacada de bons farpões. Fere com estas agudas lanças, pombinhas mansas, bravos leões. Se a sete a falta tem outra pronta, que a dura ponta jamais torceu. Ninguém resiste aos golpes dela, Marília Bela foi quem lhe a deu. Ah! Não sustente dura peleja, o que deseja ser vencedor. Fuja, e não olhe, que só fugindo de um rosto lindo, se vence amor. Lira 11 Não toques, minha musa, não, não toques na sonorosa lirá, que as almas, como a minha, namoradas doces canções inspira, assopra no clarim, que apenas soa e enche de assombro a terra, naquele, a cujo som cantou Homero, cantou Virgílio a guerra. Busquemos, ó musa, empresa maior, deixemos as ternas fadigas de amor. Eu já não vejo as graças, de que forma copido o seu tesouro, vivos olhos, e faces cor da neve, com crespos e fios de ouro, meus olhos só vêm gramas, e lareros, vêm carvalhos, e palmas, vêm os ramos honrosos, que distinguem as vencedoras almas. Busquemos, ó musa, empresa maior, deixemos as ternas fadigas de amor. Cantemos o herói, que já no berço as serpes despedaça, que fere os cacos, que destronca as hidras, mais os leões que abraça. Cantemos, se isto repouco, a dura guerra dos tritães, e tifeus, que arrancam as montanhas, e atrevidos levam armas ao si e o ouzo. Busquemos, ó musa, empresa maior, deixemos as ternas fadigas de amor. Anima, pois, ó musa, o instrumento, que a voz também levanto, porém tu deste muito acima o ponto, dir-se-o não pode tanto, abaixa, minha musa, o tom, que ergueste, eu já, eu já te sigo. Mas, ah! Vou a dizer herói, e guerra, e só Marilia digo. Deixemos, ó musa, empresa maior, só posso seguir-te cantando de amor. Feres as cordas de ouro. Ah! Sim, agora meu canto já se afina, e a rilma a voz, parece que ao som delas se faz também divina. O mesmo que cercou de muro a tebas não canta assim tão terno, nem pode competir comigo aquele, que desce ao negro inferno. Deixemos, ó musa, empresa maior, só posso seguir-te cantando de amor. Mal repito Marilia, as doces aves mostram signas de espanto, erguem os colos, voltam as cabeças, param o lê do canto, move-se o tronco, o vento se suspende, pasma o gado, e não come, quanto podem meus versos. Quanto pode só de Marilia o nome? Deixemos, ó musa, empresa maior, só posso seguir-te cantando de amor. Lira 12 Topei um dia a aldeia os vendado, que descuidado não tinha as seteas na ímpia mão. Mal o conheço, me sobe logo ao rosto o fogo, que a raiva acende no coração. Morre, tirano, morre, inimigo. Mal isto digo, raivoso o aperto nos braços meus. Tanto que o moço sente apertar-se, para salvar-se também me aperta nos braços seus. O leve corpo ao ar levanto, ah! E com quanto impulso o trago do ar ao chão? Pôde suster-se a vez primeira, mas a terceira nos pés, que a larga, se firma em vão. Mal o derrubo, ferro aguçado no já cansado peito, que arqueja, mil golpes dei-o. Suou seu corpo, trenheu gemendo, e a cor perdendo, bateu as asas, enfim moriu. Qual bravo Alcides, que a irsuta pele vestiu daquele grenhoso bruto, a quem matou. Para que prove a impresão rada, se ou a mão manchada recolhou as seteas, que me deixou. Ouvi o marilia que amor gritava, e como estava vizinha ao sítio ou valer-lhe vem. Mas quando chega espavorida, nem já de vida o fero monstro indício tem. Então marilia, que o vê de perto de pó coberto, e todo envolto no sangue seu, as mãos aperta no peito brando, e aflicta dando um ai, os olhos levanta ao céu. Chega-se a ele compadecida, lava a ferida seu pranto amargo, que deramou. Então o monstro dando um suspiro, fazendo um guir o seu a baça vista, resuscitou. Respira a deosa, e vem o gosto fazer no rosto o mesmo efeito, que fez a dor. Que louca ideia foi a que tive. Enquanto vive marilia bela, não morre amor. Lira 13 Ó, quantos riscos, marilia bela, não atropela quem cego arrasta grilhões de amor. Um peito forte, de acordo falto, zumba do assalto do vil traidor. O amante de rir ou da luz guiado, se o peito ousado na escura noite rompia o mar, se o eles ponto se encapelava, ah. Não deixava de lhe ir falar. Do cantor traciou a heroicidade esta verdade, minha marilia, prova também. Cheio de esforço vai ao cocito buscar aflito seu doce bem. Que acção tão grande nunca intentada. Ao pé da entrada já tudo assusta o coração. Pendentes rochas, campos adustos, que nem arbastos nem ervas dão. Na funda fralda de calvo monte, corre a xeronte, rio de ardente mortal licor. Tem o barqueiro testa enrugada, vista inflamada, que mete horror. Que seguranças! Que fechaduras! As portas duras não são de lenhos, de feros são. Por três gargantas, quando alguém bate, raivoso late o negro cão. Dentro da cova soam lamentos, e que tormentos não mostra aos olhos a escassa luz. Mais nos apenas manda-se em time igual ao crime, que ele conduz. Grande Penedo este carrega, e apenas chega do monte ao come, o faz rolar. A pedra sempre ao vale desce, sem que ele cesse de a ir buscar. Nas limpas éguas habita aquele, por cima dele verdejão ramos, que pumos dão. De balde a boca molhar pertende, de balde estende faminta mão. Tem outro o peito despedaçado, monstro esfaimado jamais descansa de lho roer. A roxa carne, que o abutre come, não se consome, torna a crescer. Mas bem que tudo pavor inspira, tocando a lira desce ao averno o bom cantor. Não se entorpece a língua, e braço, não treme o passo, não perde a cor. Ah! Também quanto dir-se o obrara, se precisara, marilia bela, do esforço seu. Rompera os mares seu peito terno, fora ao inferno, subirá ao céu. Aos dois amantes de Tracia, e a Baidu não dei o cupido do que aos mais todos maior valor. Por seus vacelos forças reparte, como lhes parte os graus de amor. Lira 14 Minha bela Marilia, tudo passa, a sorte deste mundo remal segura, se vem depois dos males aventura, vem depois dos prazeres a desgraça. Estão os mesmos deuses sujeitos ao poder do empilfado, Apolo já fugiu do céu brilhante, já foi pastor de gado. A devorante mão da negra morte acaba de roubar o bem, que temos, até na triste campa não podemos zombar do braço da inconstante sorte. Qual fica no sepulcro, que seus avós erguerram, descansando, qual no campo, e lhe arranca os frios casos fero do torto arado? A Enquanto os destinos impiedosos não voltam contra nós a face irada, façamos, sim façamos, doce amada, os nossos breves dias mais de tossos. A Coração que frouxo agrata posse de seu bem difere, a si, Marilia, a si próprio rouba, e a si próprio fere. Ornemos nossas testas com as flores, e façamos de feno um brando leito, prendamonos, Marilia, em laço estreito, gozemos do prazer de saos amores. Sobre as nossas cabeças, sem que o possam deter, o tempo corre, e para nós o tempo, que se passa, também, Marilia, morre. Com os henos, Marilia, o gosto falta, e se entorpece o corpo já cansado, triste o velho cordeiro está deitado, e o leve filho sempre alegre salta. A mesma formosura redote, que só goza a mocidade, rugam-se as faces, o cabelo alveja, mal chega a longa idade. Que havemos de esperar, Marilia bela? Que vão passando os florescentes dias? As glórias, que vem tarde, já vem frias, e pode enfim mudar-se a nossa estrela. Ah! Não, minha Marilia, aproveite-se o tempo, antes que faça o estrago de roubar ao corpo as forças, e ao semblante a graça. Lira 15 A minha bela Marilia tem de ser um bom tesouro, não re, doce alcio, formado do buscado metal-louro. Refeito de rã nos alvos dentes, refeito de rã nos olhos belos, de rilmas faces graciosas, de crespos, finos cabelos, e de outras graças maiores, que a natureza lhe deu, bens, que valem sobre a terra, e que tem valor no céu. Eu posso romper os montes, dar as correntes desvios, pôr secados espaçosos nos caldosos turvos rios. Posso emendar a aventura ganhando astuto a riqueza, mas, ah! Charo ao seu, quem pode ganhar rilma só beleza das belezas, que Marilia no seu tesouro meteu. Bens, que valem sobre a terra, e que tem valor no céu. Da sorte, que vive o rico entre o Fausto alegremente, vive o guardador de gado apoucado, mas contente. Beije pois torpe avarento as arcas de barras chês, eu não beijo os vistesouros, beijo as douradas cadeias, beijo as setias, beijo as armas com que o cego amor venceu, bens, que valem sobre a terra, e que tem valor no céu. Ama Apolo o feiro Marte, ama, Alcio, o mesmo de Uv, não Rê, não, Havan riqueza, sim beleza, quem os move. Posto ao lado de Marilia mais que mortal me contemplo, deixo os bens, que aos homens cegão, sigo dos deuses o exemplo, amo virtudes, e dutes, amo enfim, prezado aos fio, bens, que valem sobre a terra, e que tem valor no céu. Lira 16 Eu, Glauceste, não duvido ser a tua eulina amada pestora formosa, pestora engraçada. Vejo a sua cor de rosa, vejo o seu olhar divino, vejo os seus púrpureus beiços, vejo o peito cristalino, nem a cousa, que assemelia ao crespo cabelo louro. Ah, que a tua eulina vale, vale um imenso tesouro. Ela vence muito, e muito a laranjeira copada, estando de flores, e frutos ornada. Rê, Glauceste, os teus amores, e nem por outra pestora, que menos dutes tivera, ou que menos bela fora, o meu Glauceste cansará as divinas cordas de ouro. Ah, que a tua eulina vale, vale um imenso tesouro. Sim, eulina ririu uma deosa, mas anima a formosura de rir uma alma de fera, ou ainda mais dura. Ah, quando ao zio pondera que o seu Glauceste suspira, perde, perde o sofrimento, e qual enfermo delira. Tenha embora brancas faces, meigos olhos, fios de ouro, a tua eulina não vale, não vale imenso tesouro. O fuzil, que imita a cobra, também aos olhos rebelo, mas quando a lumea, tu tremes de vê-lo. Que importa se mostre cheia de mil belezas a ingrata. Não se julga formosura a formosura, que mata. Evita, Glauceste, evita o teu estrago, e desdouro, a tua eulina não vale, não vale imenso tesouro. A minha marilia quanto a natureza não deve. Tem divino rosto, e tem mãos de neve. Se mostro na face o gosto, e se marilia contente, se canto, canta comigo, e apenas triste me sente, limpa os olhos com as tranças do fino cabelo louro. A minha marilia vale, vale um imenso tesouro. Lira 17 Minha marilia, tu enfadada. Que mão ousada perturbar pode a paz sagrada do peito teu. Porém que muito que irado esteja o teu semblante também troveja o claro céu. Eu sei, marilia, que outra pestora a toda hora, em toda a parte, cega na mora ao teu pastor. Há sempre fumo aonde há fogo, assim, marilia, há zelos, logo que existe amor. Olha, marilia, na fonte pura a tua alvura, a tua boca, e a compostura das mais feições. Quem tem teu rosto, ah! Não receia, que terno amante solte a cadeia, quebre os grilhões. Não anda, Laura, nestas campinas sem as buninas no seu cabelo, sem pelas finas no seu jubão. Porém que importa? O rico aceio não dá, marilia, ao rosto feio a perfeição. Lira 18 Não vi és aquele velho respeitável, que a amoleta encostado, apenas mal se move, e mal se arrasta. Ó, quanto estrago não lhe fez o tempo. O tempo arrebatado, que o mesmo bronze gasta. Enrugarrão-se as faces, e perderão seus olhos à viveza, voltou-se o seu cabelo em branca neve, já lhe treme a cabeça, a mão, o queixo, nem tem riu uma beleza das belezas que teve. Assim também serei, minha marilia daqui a poucos, é noz, que o ímpio tempo para todos corre. Os dentes cairão, e os meus cabelos. Ah! Sentirei os danos, que evita só quem morre. Mas sempre passarei riu uma velhice muito menos penosa. Não trarei a amoleta carregada, descansarei o já vergado corpo na tua mão piedosa, na tua mão nevada. As frias tardes em que negra nuvem os chuveiros não lance, irei contigo ao prado florescente, aqui me buscarás um sítio ou ameno, onde os membros descanse, e ao brando sol me aquente. Apenas me sentar, então movendo os olhos por aquele avistosa parte, que ficar fronteira, apontando direi, lhe falamos, lhe, ó minha bela, te vi a vez primeira. Verterão os meus olhos duas fontes, nascidas de alegria, farão teus olhos ternos outro tanto, então darei, Marilia, frios beijos, na mão formosa, e pia, que me limpar o pranto. Assim irá, Marilia, docemente meu corpo suportando do tempo de sua manuadura guerra. Contente morrerei, por ser Marilia quem sentida chorando, meus baços olhos cera. Lira 19 Enquanto pasta alegre o manso gado, minha bela Marilia, nos sentemos à sombra deste cedro levantado. Um pouco meditemos na regular beleza, que em tudo quanto vive, nos descobre a sabia natureza. Atende, como aquele avaca preta o novile no seu dos mais separa, e o leme, enquanto chupa a lisa teta. Atende mais, ó achara, como a ruiva cadela suporta que lhe morda o filho o corpo, e salte em cima dela. Repara, como cheia de ternura entre as asas ao filho essa ave aquenta, como a que lhe a esgravata a terra dura, e os seus assim sustenta, como se encoleriza, e salta sem receio a todo o vulto, que junto delas pisa. Que gosto não terá a esposa amante quando der ao filhinho o peito brando, e refletir então no seu semblante. Quando, Marilia, quando disser comigo, resta de teu querido pai a mesma barba, a mesma boca, e testa. Que gosto não terá a mãe, que toca, quando o tem nos seus braços, seu dedinho nas faces graciosas, e na boca do inocente filhinho. Quando, Marilia Bela, o tenro infante já com risos mudos começa a conhecê-la. Que prazer não terão os pais ao verem com as mães um dos filhos abraçados, jogar outros à luta, outros correrem nos cordeiros montados. Que estado de ventura! Que até naquilo, que de peso serve, inspira amor doçura. Lira XX Em riu uma frondosa roseira se abria um negro botão. Marilia adorada o pele torcia com a branca mão. Nas folhas viçosas a abelha enraivada o corpo escondeu. Tocou-lhe Marilia, na mão descuidada a fera mordeu. Apenas lhe morde, Marilia gritando, seu dedo fugiu. Amor, que nos basques estava brincando, aos ais acudiu. Mal vai-o a rotura, e o sangue espargido, que a deusa mostrou, risonho beijando o dedo ofendido, assim lhe falou. Se tu for tão pouco o pranto desatas, ah! Dá-me atenção, e como daquele, que feres, e matas, não tens compaixão. Lira XX Não sei, Marilia, que tenho, depois que vi o teu rosto, pois quanto não remarilia, já não posso ver com gosto. Noutra idade me alegrava, até quando conversava com o mais rude vaqueiro. Hoje, ó bela, me aborrece ainda o trato lisonjeiro do mais discreto pastor. Que efeitos são os que sinto? Serão efeitos de amor? Saio da minha cabana sem reparar no que faço, busco o sítio ou aonde moras, suspendo de fronte o passo. Fito os olhos na janela, aonde, Marilia bela, tu chegas ao fim do dia, se alguém passa, e te sauda, bem que seja a cortesia, se acende na face a cor. Se estou, Marilia, contigo, não tenho um leve cuidado, nem me lembra, se são horas de levar à fonte o gado. Se vivo de ti distante, ao minuto, ao breve instante, finge um dia o meu desgosto, jamais, pestora, te vejo que em teu semblante composto não veja graça maior. Que efeitos são os que sinto? Serão efeitos de amor? Aonde já com o juízo, Marilia, tão perturbado, que no mesmo aberto sou o cometo de novo o arado? Aqui no sente eu pego, noutra parte em vão o cego, se alguém comigo conversa, ou não respondo, ou respondo noutra coisa tão diversa, que nexo tão tem menor? Que efeitos são os que sinto? Serão efeitos de amor? Se geme o bufo a goureiro só Marilia me desvela, enche-se o peito de magoa, e não sei a causa dela. Mal durmo, Marilia, sonho, que fera o leão medonho te devora nos meus braços, gelace o sangue nas veias. E solto do sono os laços à força da imensa dor. Ah! Que os efeitos que sinto só são efeitos de amor. Muito embora, Marilia, muito embora outra beleza, que não seja a tua, com a vermelha roda, a seis puxada, faça tremer a rua. As paredes da sala onde habita a dor e a seda, e o tremor dourado, pendam largas cortinas, pendam o lustre do teto apainelado. Tu não habitarás polócio aos grandes, nem andarás nos cates voadores, porém terás um vate, que te preze, que canse os teus louvores. O tempo não respeita a formosura, e da pálida morte a mão tirana arrasa o zé da fício aos dos augustos, e arrasa a vil choupana. Que belezas, Marilia, florescerão de quem nem sequer temos a memória. Só podem conservar um nome eterno os versos, ou a história. Se não houvesse taço, nem petracha, por mais que qualquer delas fosse linda, já não sabia o mundo, se existirão nem Laura, nem Clorinda. É melhor, minha bela, ser lembrada por quantos hão de vir sábios humanos, que ter urcos, ter cates, e tesouros, que morrem com os hénos. Lirastiei Em nenhum sítio ou ameno cheio de rosas, de brancos lírios, matas viçosas, dos seus amores na companhia Dirceu passava alegre o dia. Em tom de graça, ao terno amante manda Marilia que toque, e cante. Pega na lirá, sem que a tempere, a voz levanta, e as cordas fere. Seus doces pontos a mão atina, e a voz iguala a voz divina. Ela, que teve de rir-se a ideia, nem move os olhos de assombro cheia. Então cupido aparecendo, a bela fela assim dizendo, do teu amado a lirafias, só porque dele zumbando rias. Quando em nenhum peito acento faço, do peito subo a língua, e braço. Nem creias que outro estilo tome, sendo eu o mestre, a acção teu nome. Lirastiv Enchiu, minha Marilia, o grande duv de imensos énimas de toda a espécie e as terras, mais os ares, o grande espaço dos salobros rios, dos negros, fundos mares. Para sua defesa, a todos deu as armas, que convinha, a sabia natureza. Deu as asas aos passários ligeiros, deu ao peixe escamoso as barbatanas, deu veneno à serpente, ao membro do elefante a enorme tromba, e ao javali o dente. Coube ao leão agarra, com leve pé saltando o servo foge, e o bravo touro mara. Ao homem deu as armas do discurso que valem muito mais que as outras armas, deu-lhe dedos ligeiros, que podem converter em seu serviço os ferros, e os madeiras, que tecem fortes laços, e forjam raios com que aos brutos cortam os voos, mais os passos. As tímidas donzelas pertenceram outras armas, que têm dobrada força, deu-lhes a natureza além do entendimento, além dos braços as armas da beleza. Só ela ao céu se atreve, só ela mudar pode o gelo em fogo, mudar o fogo em neve. Eu vejo, eu vejo ser a formosura quem arrancou da mão de Coriolano a cortadora espada. Vejo que foi de Helena o lindo rosto quem pôs em campo armada toda a força de Grécia. E quem tirou o septro aos reis de Roma, só foi, só foi Lucrício. Se podem lindos rostos, mal suspirão, o braço desarmar do mesmo assílis, se estes rostos irados podem soprar o fogo da discordia em povos aliados, reis árbitra da terra, tu podes dar, Marilia, a todo o mundo a paz, e a dura guerra. Lira X. V. O cego cupido um dia com os seus díneos falava, do modo que lhe restava de captivar a Dirceu. Depois de larga disputa, um dos díneos mais sagazes este conselho lhe deu, as sete as mais aguçadas, como se em roxa batessem, dão nos seus peitos, e descem todas quebradas ao chão. Só as graças de Marilia podem vencer um tão duro, tão isento coração. A fortuna desta empresa consiste em armar-se o laço, sem que sinta ser o braço, que lhe o prepara, de amor. Que ele vive como as aves, que já deixarrão as penas no visco do caçador. Na força deste conselho o raivoso Deus sossega, e a tropa a honra entrega de o fazer executar. Todos pretendem ganhá-la, batem as asas ligeiros, e vão as armas buscar. Os primeiros se ocultarrão da deusa nos olhos belos, qual se enlaçou nos cabelos, qual as faces se prendeu. Um amorinho cansado caiu dos lobios ao seio, e nos peitos se escondeu. Outro díneo ou mais astuto este novo ardil alcança, muda-se-n uma criança de divino parecer. Esconde as asas, e a venda, esconde as seteas, e quanto pode dá-lo a conhecer. Ela que vê um menino todo de graças coberto, tão risonho, e tão esperto é ele sozinho brincar. A ele endireita os passos, finge amor ter medo, e a deusa mais se empenha em lhe pegar. Ela corria chamando, ele fugia, e chorava, assim foram onde estava o descuidado pastor. Este, mal vai ou a beleza, e o gentil menino, entende a malícia do traidor. Põe as mãos sobre os ouvidos, cera os olhos, e constante não quer ver o seu semblante, não o quer ouvir falar. Qual Ulisses em outra idade para iludir as sereias mandou tambores tocar? Cupido, que a empresa via, julga o intento frustrado, e de raiva transportado o corpo no chão lançou. Traçou a língua nos dentes, meteu as unas no rosto, e os cabelos arrancou. O Dino, que se escondia entre os peitos da pestora, ergueu a cabeça fora, e o sucesso conheceu. Deixa o sossego em que estava, e vai ligeiro meter-se no peito do bom Dirceu. Apenas se obrando o peito lhe tocou a neve fria, com o calor que trazia lhe abrazou o coração. Dá ao pastor um suspiro, abre os seus olhos, e solta do apertado ouvido a mão. Logo que virão os Dino e os ao triste pastor disposto para ver o lindo rosto, para as palavras ouvir. Cada um as armas toma, cada um com elas busca seu terno peito ferir. Com os cabelos da deusa lhe forma um cupido laços, que lhe seguram os braços, como se fossem grilhões. O pastor já não resiste, antes beija satisfeito as suas doces preições. Lira xxvei O destro cupido um dia extraiu-me moça as cores de frescos liros, e rosas, de jasmins, e de outras flores. Com as mais delgadas pernas usa de rilma, e de outra tinta, e nos égolos do cobre a quatro belezas pinta. Por fazer pensar a todos no seu lisocentro escreve um letreiro, que pergunta, este espaço a quem se deve? Vinos, que vai ou a pintura, e leu a letra engenhosa, pós por baixo, eu dele cedo, desse a Marília Formosa. Liras xxvei Alexandre, Marília, qual o rio que engrossando no inverno tudo arrasa, na frente das cortes cerca, vence, abraza as cidades mais fortes. Foi na glória das armas o primeiro, morreu na flor dos hénous, e já tinha vencido o mundo inteiro. Mas este bom soldado, cujo nome não há poder algum, que não abata, foi, Marília, somente um ditoso pirata, um salteador valente. Se não tem rilma fama baixa, e escura, foi por se pôr ao lado da injustiça a insolente ventura. O grande César, cujo nome voa, a sua mesma pétrea a fé quebranta, na mão a espada toma, oprime-lhe a garganta, dá senhores a Roma. Consegue ser herói por um delicto, se acaso não vencesse então seria um vil traidor proscripto. O ser herói, Marília, não consiste em queimar os impírios, move a guerra, espalha o sangue humano, e despovoa a terra também o mau tirano. Consiste o ser herói em viver justo, e tanto pode ser herói o pobre, como o maior augusto. Eu requeçou herói, Marília Bela, seguindo da virtude a honrosa estrada. Ganhei, ganhei um trono. Ah! Não manchei a espada, não a roubei ao dono. Ergui-o no teu peito, e nos teus braços, e valem muito mais que o mundo inteiro ranos tão de tossos laços. Aos barbaros, injustos vencedores atormentam remorsos, e cuidados, nem descansam seguros nos polócios secados de tropa, e de altos muros. E a quantos nos não mostra a sabia história a quem mudou o fado em negro ou probriu a mal ganha da glória. Eu vivo, minha Bela, sim, eu vivo nos braços do descanso, e mais do gosto, Quando estou acordado, contemplo no teu rosto de graças adornado, se durmo logo o sonho, e ele te vejo. Ah! Nem desperto, nem dormindo sobe a mais o meu desejo. Lirasvii. Cupido tirando dos ombres aljava, em nenhum campo de flores contente brincava. E o corpo tem rinho depois enfadado, em calto reclina na relva do prado. Marilia Formosa, que a aldeia os conhecia, oculta e espreitava quanto ele fazia. Mal julga que dorme e se chega contente, as armas lhe furta, e o deio ousa não sente. Os founos, mal virão as armas roubadas, sairão das grutas soltando risadas. Acorda Cupido, e a causa sabendo, a quantos o insultam responde, dizendo, Temeis a seteas nas minhas mãos cruas. Verês o que podem agora nas suas Lirastixx. O tirano amor risonho me aparece, e me convida para que seu jugo aceite, e quer que eu passe em deleite o resto da triste vida. O sonoro anacreonte, astuto o moço dizia, já perto da morte estava, ainda de amor escantava, por isso alegre vivia. Aos negros, duros pesares não resiste um peito fraco, se amor o não fortalece, o mesmo de uva carece de Cupido, e mais de Bacchu. Eu lhe respondo, perjuro nada creio ao que daisas, porque já te fui sujeito, ainda conservo no peito estas frescas cicatrizes. Amor, vendo que da oferta algum apreço não faço, me diz a foito que trate de ir com ele a combate peito a peito, braço a braço. Vou buscar as minhas armas, sinjo primeiro que tudo o brilhante arnês, e a pressa ponho um elmo na cabeça, tomo a lança, e o grosso escudo. Mal no campo me apresento, Marilia, ó se eu ous, me aparece, logo os olhos me fita, o meu coração palpita, a minha mão desfalece. Então me diz o tirano, confessa louco o teu erro, contra as armas da beleza não vale a externa defesa. Dessa armadura de ferro. Lira xxx Junto a rio uma clara fonte a mãe de amor se sentou, encostou na mão o rosto, no leve somno pegou. Cupido, que a vai ou de longe, contente ao lugar correu, cuidando que era Marilia na face um beijo lhe deu. Acorda, vi-nos irada, amor a conhece, e então da ousadia, que teve, assim lhe pede o perdão, foi fei-se-lhe, ó mãe formosa, foi fei-se-lhe o engano meu, que o semblante de Marilia retodo o semblante teu. Lira xxx Minha Marilia, se tens beleza, da natureza reú um favor. Mas se aos vindouros teu nome passa, ressó por graça do Deus de amor, que terno inflama a mente, o peito do teu pastor. Em vão se virão perlas mimoças, jasmins, e rosas no rosto teu. Em vão terias essas estrelas, e as tranças belas que o céu te deu, se em doce verso não as cantasse o bom Dircio. O voraz tempo ligeiro corre, com ele morre a perfeição. Essa, que o Egipto sabe a modera, de Marco impera no coração, mas já Otávio não sente a força do seu grilhão. Ah! Vem, ó bela, e o teu querido aldeio os cupido louvores dar, pois faz que todos com igual sorte do tempo, e morte possam zombar, tu por formosa, e ele, Marilia, por te cantar. Mas, ai! Marilia, que de um amante, por mais que cante, glória não vem. Amor se pinta menino, e cego, no doce emprego do charo bem não vê defeitos, e augmenta, quantas belezas tem. Nenhum dos verdes, em teu conceito, nutriu no peito nessa paixão. Todas aquelas, que vês canutadas, foram dotadas de perfeição. Foram queridas, porém formosas talvez que não. Porém que importa não valha nada seres cantada do teu Dircio. Tu tens, Marilia, cantor celeste, o meu Glauceste a voz erguiu, irá teu nome aos fins da terra, e ao mesmo céu. Quando nas asas do leve vento ao firmamento teu nome for, mostrando de uv graça extremosa, mudando a esposa de inveja a cor, de todos a de, voltando o rosto, sorrir-se amor. A. Não se manite teu brando peito do vil defeito da ingratidão, os versos beija, gentil pestora, a pena adora, respeita a mão, a mão discreta, que te segura a duração. Lirassi. N. Uma noite sossegado velhos papéis revolvia, e por ver de que tratavam um por um a todos lia. Eram cópias emendadas de quantos versos melhores eu compus na tenra idade a meus diversos amores. Aqui leio justas queixas contra a aventura formadas, leio excessos mal-acceitos, doces promessas quebradas. Vendo cem razões tamanhas eu exclamo transportado, que finezas tão mal feitas! Que tempo tão mal passado! Junto pois em nenhum grande monte os soltos papéis, e logo, porque relíquias não fiquem, os intento pôr no fogo. Então vejo que o Deus cego com semblante carregado assim me fela, e crimina o meu intento acertado. Queres queimar esses versos? Daz, pastor atrevido, essas lairas não te foram inspiradas por Copido. Achas que de teis amores não deve existir memória? Sepultando esses triunfos, não roubas a minha glória. Disse amor, e mal se que ela, nos seus ombres a mão pondo, com um semblante sereno assim a queixa respondo, Depois, amor, de me deres a minha marilia bela, devo guardar rilmas lairas, que não são em honra dela. E que importa, amor, que importa que a estes papéis destrua, se retua esta maon, que os rasga, se a chama, que os queima, retua. Apenas amor me escuta, manda que os lance nas brasas, e ergue a chama, se o vento, que formou batendo as asas. Lirastiei Pega na lira sonora, pega meu charo glauceste, e ferindo as cordas de ouro, mostra aos rânssticos pastores a formosura celeste de Marilia, meus amores. Ah, pinta, pinta a minha bela. E em nada a cópia se afaste dela. Que concurso, meu glauceste, que concurso tão ditoso. Tu és digno de cantares o seu semblante divino, e o teu canto sonoroso também do seu rosto redino. Ah, pinta, pinta a minha bela. E em nada a cópia se afaste dela. Para pinter-se ao vivo as suas faces mimoças, a discreta natureza que pravidência não teve. Criou no jardim as rosas, fez o liro, e fez a neve. Ah, pinta, pinta a minha bela. E em nada a cópia se afaste dela. A pintar as negras tranças peço que mais te desvelhes, pinta chusmas de amorinhos pelos seus fios trepando, rã-nos tecendo cordas delas, outros com elas brincando. Ah, pinta, pinta a minha bela. E em nada a cópia se afaste dela. Para pinters, glauceste, os seus beiços graciosos, entre as flores tens o cravo, entre as pedras a granada, e para os olhos formo ossos, a estrela da madrugada. Ah, pinta, pinta a minha bela. E em nada a cópia se afaste dela. Mal retratares do rosto quanto julgares preciso, não dês a cópia por feita, passa a outros dutes, passa, pinta da vista, e do riso a modestia, mais a graça. Ah, pinta, pinta a minha bela. E em nada a cópia se afaste dela. Pinta o garbo de seu rosto com expressões delicadas, os seus pés, quando passeam, pisando ternos amores, e as mesmas plantas calcadas brotando viçosas flores. Ah, pinta, pinta a minha bela. E em nada a cópia se afaste dela. Pinta mais, prezado amigo, um terno amante beijando suas douradas cadeias, e em doce pranto desfeito, ao monte, e vale ensinando o nome, que tem no peito. Ah, pinta, pinta a minha bela. E em nada a cópia se afaste dela. Fim da uma parte Marília de Dircil Por T.A.G. Segunda parte Lisboa, 1824 Natip De J.F.M. de Campos Marília de Dircil Liraí Já não sinjo de loiro a minha testa, nem sonoras canções odeio os me inspira, ah! Que nem me resta rio má já quebrada, mal sonora lirá. Mas neste mesmo estado em que me vejo, pede, Marília, amor que vá cantarte, compro o seu desejo, e ao que resta sopra a paixão, e a arte. A fumaça, Marília, da candeia, que a molhada parede ou suja, ou pinta, bem que tosca, e fé, agora me pode ministrar a tinta. Aos mais preparos o discurso apronta, ele me diz, que faça no pé de rio má laranja ponta, e dele me sirva em lugar de pluma. Perder as úteis horas não, não devo verás, Marília, riu má ideia nova, sim, eu já te escrevo, do que esta alma dita quanto amor aprova. Quem vive no regaço da aventura, nada obra em te adorar, que assombro faça, mostra mais ternura quem te estima, e morre nas mãos da desgraça. Nesta cruel masmorra tenebrosa ainda vendo estou teus olhos belos, a testa formosa, os dentes nevados, os negros cabelos. Vejo, Marília, sim, e vejo ainda a chusma dos cupidos, que pendentes dessa boca linda, nos ares espalham suspiros ardontes. Se alguém me perguntar onde eu te vejo, responderei no peito que ranos amores de casto desejo a que te pintarrão, e são bons pintores. Mal meus olhos te virão, ah! Nessa hora teu retrato fizerão, e tão forte, que entendo, que agora só pode apagá-lo o polso da morte. Isto escrevia, quando, ó céus, que pejo! Descubro a ler-me os versos odeio aos loiro. Ah! Dá-lhes um beijo, e diz-me que valem mais que letras de oiro. Lira a segunda. Esprema a vil calumnia muito embora entre as mãos denegridas, e insalantes os venenos das plantas, e das bravas serpunas. Chovam raios e raios, no meu rosto não hás de ver, Marília, o modo escrito, o medo perturbado, que infunde o vil delicto. Podem muito, conheço, podem muito, as fiúrias infernaês, que Pluto move, mas pode mais que todas um dedo só de de uve. Este Deus converteu em flor mimosa, a quem seu nome derão, a Narciso, fez de muitos os astros, de ainda no céu diviso. Ele pode livrar-me das injúrias do Nécio, do atrevido e ingrato povo, em nova flor mudar-me, mudar-me em astro novo. Porém se os justos seus porfins ocultos então tirando o mal me não socorrem, verás então, que os sabios, bem como vivem, morrem. Eu tenho um coração maior que o mundo. Tu, formosa Marília, bem o sabes, um coração, e basta, onde tu mesma quebes. Lira terceira Súchede, Marília bela, a medonha noite o dia, a estação chuvosa e fria, a quente e seca estação. Muda-se a sorte dos tempos, só a rainha sorte não. Os tracos, nas primaveras, brotam em flores vissosos, nos invernos escabrosos largam as folhas no chão. Muda-se a sorte dos tracos, só a minha sorte não. Muda-se a sorte dos brutos, só a minha sorte não. Nenhum dos homens conserva alegre sempre o seu rosto, depois das penas vem gosto, depois do gosto aflicção. Muda-se a sorte dos homens, só a minha sorte não. Aos altos deuses moverão soberbos gigantes guerra, no mais tempo o céu, e a terra lhes tributa a adoração. Muda-se a sorte dos deuses, só a minha sorte não. Red, Marilia, mudar-se do destino a inclemencia, tenho por mim a inocência, tenho por mim a razão. Muda-se a sorte de tudo, só a minha sorte não. O tempo, ó bela, que gasta os tracos, pedras, e o cobre, o véu rompe, com que encobre a verdade a viu traição. Muda-se a sorte de tudo, só a minha sorte não. Qual eu sou verá o mundo, mais me dará do que eu tinha, tornarei a ver-te minha. Que feliz consolação. Não há de tudo mudar-se, só a minha sorte não. Lira quarta Já, já me vai, Marilia, branquejando o loiro cabelo, que circula a testa. Este mesmo, que alveja, vai caindo, e pouco já me resta. As faces vão perdendo as vivas cores, e vão-se sobre os ossos enrugando, vai fugindo a viveza dos meus olhos, tudo se vai mudando. Se quero levantar-me, as costas vergão, as forças dos meus membros já se gastão, vou adar pela casa rã nos curtos passos, pesão-me os pés, e arrastão. Se algum dia me vai ars desta sorte, vê que assim me não pós a mão dos hénos, os trabalhos, marilia, os sentimentos, fazem os meus danos. Mal te vir me dará em poucos dias, a minha mocidade e o doce gosto, verás burnir-se a pele, o corpo encher-se, voltar a cor ao rosto. No calmoso verão as plantas secam, na primavera, que aos mortais encanta, apenas carre do céu o fresco orvalho, verdeja logo a planta. A doença deforma a quem padece, mas logo que a doença fez seu termo, torna, marilia, a ser quem era de antes, o definhado enfermo. Suponho-me qual doente, ou qual a planta, no meio da desgraça, que me altera, eu também te suponho qual soda, ou qual a primavera. Se dão esses teus meigos, vivos olhos aos mesmos astros luz, e vida às flores, que efeitos não farão, em quem por elas sempre morreu de amores. Liravê Os mares, minha bela, não se movem, o brando norte assopra, nem diviso rio uma nuvem sequer na esfera toda, o destronauta aqui não repreciso, eu só conduzo o anal, eu só modero do seu governo a roda. Mas há Que o sul carrega, o mar se impola, rasga-se a vela, o mastareu se parte. Qualquer varão prudente aqui já teme e não tenho a necessária força, e arte. Corra o sábio piloto, corra, e venha reger o duro leme. Como succede anal no mar, succede aos homens na aventura, e na desgraça, basta ao feliz não ter total demência, mas quem de venturoso a triste passa, deve entregar o leme do discurso nas mãos da sã prudência. Todo o céu se cobriu, os raios chovem, e esta alma, em tanta pena consternada, nem sabe aonde possa achar conforto. Ah, não, não tardes, vem, marilia amada, toma o leme da nau, mareia o pé no, vai a salvar no porto. Mas ouço já de amor as sébias vozes, ele me diz que sofra se não morro, e perco então se morro rá nos doces laços. Não quero já, marilia, mais socorro, ó ditoso sofrer, que lucrar pode a glória dos teus braços. Lira a cesta De que te queixas, língua importuna? De que a fortuna roubar-te queira, o que te deu? Este foi sempre o dino e o seu. Levou, marilia, a ímpia sorte que a tuãs à morte, nem sepultura lhes concedeu. Este foi sempre o dino e o seu. Há outros muitos, que vis nascerão, nem merecerão, a grandes tronos a ímpia ergueu. Este foi sempre o dino e o seu. Espalha a cega sobre os humanos os bens, e os danos, e a quem se devão nunca escolheu. Este foi sempre o dino e o seu. A quanto rejusto, jamais se dobra, nem igual obra seus mesmos deuses do caro céu. Este foi sempre o dino e o seu. Sobe ao céu, vi-nos em um carro ufano, e carrivolcano da pura esfera, em que nasceu. Este foi sempre o dino e o seu. Mas não me rouba, bem que se mude, honra, e virtude, que o mais redela, mas isto remeu. Este foi sempre o dino e o seu. Lira a sétima Meu prezado Glauceste, se fezes o conceito, que bem que reuabrigo a candida virtude no meu peito. Se julgas, digo, que mereço ainda da tua mão socorro, ah! Vem dar em meu agora, agora sim que morro. Não quero, que montado no pegaço fogoso, venhas com dura lança ao monstro infame e traspassar raivoso. Deixa que viva a pérfida calúnia, e forde o meu tormento, com menos, meu Glauceste, com menos me contento. Toma a liradoirada, e toca um pouco nela, levanta a voz celeste em parte que te escute a minha bela, enche todo o contorno de alegria, não sofras, que o desgosto afogue em pranto amargo o seu divino rosto. Eu sei, eu sei, Glauceste, que um bom cantor havia, que os brutos amansava, que os tracos, e os penedos atraia. De outro destro cantor também afirma, a sábia antiguidade, que as muralhas ergueram de rio uma grande cidade. Orfeio ou as cordas fere, o som delgado, e terno ao rei Plutão abranda, e o deixa que penetre o fundo averno. Ah, tua nenhum cedes, nem Glauceste, na lirá, e mais no canto, pudes fazer prodígios, obrar ou mais, ou tanto. Levanta, pois, as vozes, que mais, que mais esperas. Consola um peito aflito, que remenos ainda, que domar as feras. Com isto me darás no meu tormento um doce lenitivo, que enquanto a bela vive, também, Glauceste, vivo. Lira oitava Eu vejo, ó minha bela, aquele numém, a quem o nome derão de fortuna, pega-me pelo braço, e com voz importuna me diz que mova o passo, que entre no grande templo, em que se encerra, quanto o destino manda, que ela obri sobre a terra. Que coisas portentosas nele encontro. Eu vejo a pobre fundação de Roma, vejo a queimar Cartago, vejo que as diantes duma, e vejo o seu estrago. Lá floresce o poder do assírio-povo, aqui os medos crescem e os perde um braço novo. Então me diz a deosa, e que pretendes? Todas estas medalhas ver agora. Ah! Não, não sejas louco. Espaço de Enos fora para isto ainda pouco. Deixo o estranho Sutesus, vem comigo, verás quanto ainda deve acontecer contigo. Levou-me aonde estava a minha história, que toda me explicou com medo, e arte. Tirei-te libras de oiro, me diz, e quero dar-te todo aquele tesouro. Não suspira por bens um peito nobre, severo lhe respondo. Vivo afeito a ser pobre. Aqui me enruga a deosa irada à testa, e fica sem falar um breve espaço. Alegra, alegra o rosto, prossegue, ele te faço restituir o posto. Respondo com ar de mofa, e tom sereno. Conheço-te, fortuna, posso morrer pequeno. Aqui te dou, me diz, a tua amada. Então me banho todo de alegria. Cuidei, me torna a cega, que essa alma não queria nem esta mesma entrega. Rê-se o bem, respondo, que me move, mas este bem ressanto, vem só da mão de Diúve. Queria mais falar, eu insofrido desta maneira rompo os seus acentos, basta, fortuna, basta, estes breves momentos lá noutras coisas gasta, da minha sorte nada mais contemplo. E chamando Marilia suspiro, e deixo o templo. Lira nona. A estas horas eu procurava os meus amores, tinham-me inveja os mais pastores. A porta abria, ainda esfregando os olhos belos, sem flor, nem fitia nos seus cabelos, A que assim mesmo sem compostura, remais formosa, que a estrela de alva, que a fresca rosa. Mal eu a via, um ar mais leve, que doce efeito. Já respirava meu terno peito. Do cerco apenas soltava o gado, eu lhe animava aquela ovelha que mais amava. Dava-lhe sempre no rio, e fonte, no prado, e selva, água mais clara, mais branda relva. No colo a punha, então brincando a mim a unia, mil coisas ternas aqui dizia. Marilia vendo que eu só com ela requifalava, ria-se a furto, e disfarçava. Desta maneira nos queestos peitos, de dia, em dia a nossa chama mais se acendia. Ah! Quantas vezes no chão sentado, eu lhe lavrava as finas rocas, em que fiava. Da mesma sorte que a sua amada, que está no ninho, fronteiro canta o passarinho. Na quente cesta, dela de fronte, eu me entretinha movendo o fero da sanfoninha. Ela por dar-me de ouvir o gosto, mais se chegava, então vaidoso assim cantava, não apestora, que chegar possa a minha bela, nem quem me iguale também na estrela, se amor concede que eu me reclaino no branco peito, eu não invejo de duvo leito, or não seu peito a sãs virtudes, que nos namorão, no seu semblante as graças morão. Assim vivia, hoje em suspiros o canto mudo, assim, marilia, se acaba tudo. Lirachis ardei o velho baril, ardei a cabeça, em honra de João na larga rua, o crédulo mortal agora indaga, qual seja a sorte sua. Eu não tenho alcachofra, que a luz chegue, e nela orvalhe o céu de madrugada, para ver se rebentam novas folhas, aonde foi queimada. Também não tenho um ovo, que despeje dentro de um copo de água, e possa nela fingir polócio aos grandes, altas torres, e rio Manauavela. Mas, ah, em bem me lembre, eu tenho ouvido que na boca um bochecho de agotome, e atrás de qualquer porta atento esteja, até ouvir um nome. Que o nome, que primeiro ouvir, esse o nome, que há de ter a minha amada, pode verdade ser, se for mentira, também não custa nada. Vou tudo executar, e de repente ouvi dizer o nome de Filena, despejo logo a boca, ah! Não sei como não morro L de pena. Aparece cupido, então soltando em ar de zombaria riu uma risada. E que tal, me pergunta, esteve a peça. Não foi bem pregada. Eu já te disse, que Marilia retua, tu fezes do meu dito tanta conta, que vais acreditar, o que te ensina a velha mulher já tonta. Humilde lhe respondo, quem debaixo do açoite da fortuna aflito geme, nas mesmas coisas, que só são brinquedos, se agoirão males, teme. Lira 11 Se acaso não estou no fundo a verno padece, ó minha bela, sim padece o peito amante, eterno, as aflições tiranas, que os preceitos arbitra radamanto em justa pena dos barbaros delictos. As fiúrias infernaês, rangendo os dentes com a mão descarnada não me aplicam as raivosas serponas. Mas cercam-me outros monstros mais irados, mordem-me sem cessar as bravas serpes de mil, e mil cuidados. Eu não gasto, Marilia, a vida toda em lançar o penedo da montanha, ou em mover a roda. Mas tenho ainda mais cruel tormento, por coisas que me afligem, roda, e de aira cansado pensamento. Com retorcidas unhas agarrado às têpidas entranhas, não me come um abutre esfaimado. Mas sinto de outro monstro a crueldade, devora o coração, que mal palpita, o abutre da saudade. Não vejo os pulmos, nem as éguas vejo, que de mim se retirão, quando busco fartar o meu desejo, mas quer, Marilia, o meu destino ingrato, que lograr-te não possa, estando vendo nesta alma o teu retrato. Estou no inferno, estou, Marilia Bela, e n uma coisa só remais humana a minha dura estrela, rãs não podem mover do inferno os passos, eu pretendo voar, e voar cedo a glória dos teus braços. Lira 12 Ah, Marilia, que tormento não tens de sentir saudosa. Não podem ver os teus olhos a campina deleitosa, nem a tua mesma aldeia, que tiranos não propunham ainda inquieta e derre uma imagem de aflição. Mandarás ao surdos deuses novos suspiros em vão. Quando lavarás, Marilia, teu ledo rebanho ao prado, tu dirás, aqui trazia Dirceu também o seu gado. Verás o sítio aos ditossos onde, Marilia, te dava, doces beijos é morússos nos dedos da branca mão. Mandarás ao surdos deuses novos suspiros em vão. Quando a janela sair sem quereres, descuidada, tu verás, Marilia, a minha e minha pobre morada. Tu dirás então contigo, Liderceu esperava para me levar consigo, e L sofreu a prisão. Mandarás ao surdos deuses novos suspiros em vão. Quando vai ars igualmente do caro Glauceste à choça, onde alegre se juntavam os pouco da escolha nossa, pondo os olhos na varanda, tu dirás, de Magoaché, todo o congresso L anda, só o meu amado não. Mandarás ao surdos deuses novos suspiros em vão. Quando passar pela rua o meu companheiro honrado, sem que me vejas com ele caminhar emparelhado, tu dirás, não foi tirana somente comigo a sorte, também cortou de Sumana a mais fiel união. Mandarás ao surdos deuses novos suspiros em vão. Em nenhuma masmorra metido eu não vejo imagens destas, imagens, que são por certo a quem adora funestas. Mas se existem separadas dos inchados roxos olhos, estão, que rimais, retratadas no fundo do coração. Também mando ao surdos deuses tristes suspiros em vão. Lira 13 Viés, Marilia, um cordeiro de flores enramado, como alegre caminha a ser sacrificado. O povo para o templo já concorre, a pira sacro santa já se acende, o ministro o fere, ele bala, e morre. Vês agora o novilho, a quem segura o laço, no chão as mãos especa, nem quer mover um passo, não conhece que sarre de um mau terreno, que o forte pulso, que a seguir o arrasta, o conduz a viver em nenhum campo ameno. Ignora o bruto, como lhe dispomos a sorte, um vai forçado à vida, vai outro alegre à morte, nós temos, minha bela, igual demência, não sabemos os fins, com que nos move a sábia, oculta a mão da pravidência. De Jacó ao bom filho, os maus matar quiserão, de conselho mudarrão, como escravo o venderão, José não corre a ser um servo aflito, vai subindo os degraus, por onde chega a ser um coiça e rei no grande Egipto. Quem sabe se o destino hoje, ó bela, me prende, só porque nisto de outros mais dão nos me defende. Pode ainda raiar um claro dia. Mas quer rai, quer não, ao céu adoro, e beijo a santa mão, que assim me guia. Lira 14 Alma digna de mil avós Augustos, tu sentes, tu soluças ao ver carreiros justos, honras as santas leis da humanidade, e aos teus exemplos deve gravar com letras de oiro no seu templo a candida amizade. Não rê, não rê de herói riu uma alma forte, que vê com rosto enxuto no seu igual a morte. Não rê também de herói um peito duro, que a sua glória firma, em que lhe não resiste ao fero, e fogo, nem legião, nem muro. Ó, quanto ousado chefe me namora, quando vê a cabeça do bom Pompeu, e chora. Rê grande para mim, quem move os passos, e de Dario aos filhos, que como escravo seus tratar podera, recebe nos seus braços. Se alcança Enéas, capitão piedoso, entre os heróis do mundo um nome glorioso, não rê, porque levanta riu uma cidade, rê sim, porque nos ombres salvou do incêndio ao pai, a quem detinha a mão da branca idade. Ah, se ao meu contrário entre as chamas vira, eu mesmo, sim, da morte aos ombres o remira, ainda por ele muito mais obrara, e se nada servisse, fizera então, amigo, o que fizeste, gemera, e suspirara. Ó, quanto são duravês as cadeias de riu uma amizade, quando se dão iguais e dez. Se apesar dos estorvos se sustinha nossa união sincera, foi por ser a minha alma igual a tua, e a tua igual a minha. Se, ó caro amigo, te merece tanto, lá lhe fica a sua alma, limpa-lhe o terno pranto. De quem eu fai ou, és tu, Marilia Bela? Ah, sim, honrado amigo, se enxugar não poderes os seus olhos, prante-a então com ela. Lira 15 Eu, Marilia, não fui nenhum vaqueiro, fui honrado pastor da tua aldeia, vestia finas lãs, e tinha sempre a minha choça do preciso cheia. Tiraram-me o casal, e o manso gado, nem tenho a que me encoste um só cajado. Para ter, que te dar, re que eu queria de morrebanho ainda ser o dono, prezava o teu semblante, os teus cabelos ainda muito mais que um grande trono. Agora que te oferte já não vejo além de um puro amor, de um são desejo. Se o rio levantado me causava levando a sementeira prejuízo, eu alegre ficava apenas via na tua breve boca um ar de riso. Tudo agora perdi, nem tenho o gosto de ver-te ao menos compassivo o rosto. Propunha-me dormir no teu regaço às quentes horas da comprida cesta, escrever teus louvores nos oumeiros, toucarte de papoilas na floresta. Julgou o justo céu, que não covinha que a tanto grau subisse a glória minha. Ah, minha bela, se a fortuna volta, se o bem que já perdi alcanço, e provo, por essas brancas mãos, por essas faces te juro renascer um homem novo, romper a nuvem que os meus olhos cera, amar no céu a de uve, e ei-te ai na terra. Fiadas comprarei as ovelhinhas, que pagarei dos poucos do meu ganho, e dentro em pouco tempo nos veremos senhores outra vez de um bom rebanho. Para o contagio-lhe não dar sobeja que as afaguimarilhia, ou só que as veja. Se não tivermos lenos, e pelas finas, podem mui bem cobrir as carnes nossas as pelas dos cordeiros mal cortidas, e os pênous feitos com as lenos mais grossas. Mas ao menos será o teu vestido por mãos de amor, por minhas mãos cozido. Nós iremos pescar na quente cesta com canas, e com cestos os peixinhos, nós iremos caçar nas manhãs frias com a vara envisgada os passarinhos, para nos divertir faremos quanto reputa o varão sabio, honesto, e santo. Nas noites de serão nos sentaremos seus filhos se os tivermos à fogueira, entre as falsas historias, que contares, lhes contarás a minha verdadeira, pasmados te ouvirão, eu entretanto ainda o rosto banharei de pranto. Quando passarmos juntos pela rua nos mostrará um COD dos mais pastores, dizendo ranos para os outros, olha os nossos exemplos da desgraça, e saus amores. Contentes viviremos desta sorte, até que chegue a um dos dois à morte. Lira 16 Vejo, Marília, que o Né Delgado anda disperso no monte, e Prado, que assim succede ao desgraçado, que a perder chega o seu pastor. Mas ainda sofro a viva dor. Também conheço, que os pegureiros, que apacentavam os meus cordeiros, darão suspiros e verdadeiros, porque perderam um pai no amor. Mas ainda sofro a viva dor. Eu mais alcanço, que a minha herdade estando eu preso, sofrer não há de nem achar rua, e nem a grade, que a mão lhe falta do lavrador. Mas ainda sofro a viva dor. Mas quando sobe a minha ideia, que tu ficaste lá nessa aldeia, de mil cuidados e mágoa cheia, das paixões minhas não sou senhor. Eu já não sofro a viva dor. A quanto chega a pena forte? Pesa-me a vida, desejo a morte, adjuva acuso, maldigo a sorte, trato acupido por um traidor. Eu já não sofro a viva dor. Mas este excesso perdão merece, e dele de uve se compadece, que de uve, ó bela, mui bem conhece, aonde chega paixão de amor. Eu já não sofro a viva dor. Lira 17 Dersil te deixa, ó bela, de padecer cansado, frio suor já banha seu rosto descorado, o sangue já não jaira pela ver, seus polsos já não batem, e a clara luz dos olhos se bacia, a logrima sentida já lhe corre, já para a convulsão, suspira, e morre. Seu espírito chega onde se pune o erro, late o cão, e se lhe abre em grossos portões de ferro. Ao seiver os juízes se apresenta, e com sentidas vozes toda a sua tragédia representa, enche-se de ternura, e novo espanto o mesmo inexorável radamanto. Abre um pasmado a boca, e a pedra não despede, outro já não se lembra da fome, e mais da sede, descansa o curvo bico, e agarra em pia negro a butre esfaimado, nem a roca medonha a parcafia, até as mesmas fiúrias em clementes deixam carrir das unhas a serpones. Já votam os juízes, e o rei Plutão lhe ordena deixe o sítio, em que ficam almas dignas de pena. Já sarre do escuro reino, e da memória lhe passa tudo quanto ou pode dar-lhe magoa, ou dar-lhe glória. Só, bem que o gosto as turvas agoas tome, ainda, Marilia, ainda diz teu nome. Entra já nos eles e os campinas venturosas, que manos os rios cortão, que cobrem sempre as rosas. Escuta o canto das sonoras aves, e bebe as águas puras, que o mel, e de que o leite mais suaves. Aqui, diz ele, espero a minha bela, aqui contente viverei com ela. Aqui, porém, aonde me leva a dor é activa. Reilusão desta alma. Diovinda quer que eu viva. Eu devo sim gozar teus doces laços, e em paga dos meus males devo morrer, Marilia, nos teus braços. Então eu passarei ao reino amigo, e tu irás dispôs lá ter comigo. Lira 18 Não molho, Marilia, de pranto a masmorra que o terno cupido não voe, e não corra, a ilo apanhar. Estende-o nas asas sobre ele suspira, por fim se retira, e vai te o levar. Se o moço não mente, aos tristes gemidos, aos ais lastimosos não gardos unidos, Marilia, seus teus, as legrimas nossas no seio amontoa forma asas, e voa, vai pô-las no si e ousa. A deosa formosa, que amava aos troianos, livra-los querendo de riscos, e dão-nos a Diove buscou. As éguas, que o rosto da deosa banharrão, a Diove abrandarrão, e assim os salvou. Confia-te, ó bela, confia-te em Diove, ainda se abranda, ainda se move com ânsias de amor. O pranto divinos, que obrou no pai tanto, não tem que o teu pranto a preço maior. Lira XIX Nesta triste masmorra, de um semivivo corpo sepultura, ainda, Marilia, adoro a tua formosura. Amor na minha ideia te retrata, busca extremoso, que eu assim resista à dor imensa, que me cerca, e mata. Quando em meu mal pondero, então mais vivamente te diviso, vejo o teu rosto, e escuto a tua voz, e riso. Movo ligeiro para o vulto os passos, eu beijo a tibia luz em vez de face, e aperto sobre o peito em vão os braços. Conheço a ilusão minha, a violência da mágoa não suporto, foge-me à vista, e caio não sei se vivo, ou morto. Internece-se amor de estrago tanto, reclina-me no peito, e com mão terna me limpa os olhos do salgado pranto. Depois que represento por largo espaço a imagem de um difunto, movo os membros, suspiro, e onde estou pergunto. Conheço então que amor me tem consigo, ergo a cabeça, que ainda mal sustento, e com doente voz assim lhe digo. Se queres ser piedoso, procura o sítio em que Marília mora, pinta-lhe o meu estrago, e vê, amor, se chora. Se as legrimas verter a dor a arrasta, riu-ma delas me traz e sobre as penas, e para alivio o meu só isto basta. Lira xx. E me vices com teus olhos nesta masmorra metido, de mil e dez funestas, e cuidados combatido, qual seria, ó minha bela, qual seria o teu pesar? A força da dor cederá, e nem estaria vivo, se o menino deio os vendado, extremoso, e compassivo, com o nome de Marília não me viesse animar. Deixo a cama ao romper de alva, o meio-dia tem dado, e o cabelo ainda flutua pelas costas desgrenhado. Não tenho valor, não tenho, nem para de mim cuidar. Diz-me cupido, e Marília, não estima esse cabelo. Se o deixas perder de todo, não se há de enfadar ao vê-lo. Suspiro, pego no pente, vou logo o cabelo atar. Vem um tabuleiro entrando de vários manjares cheio, põe-se na mesa a toalha, e eu pensativo passeio, de todo o comer esfria, sem nele poder tocar. Eu entendo que matar-te, diz amor, te tens proposto, fezes bem, terá Marília desgosto sobre desgosto. Qual enfermo seu arremedio me aflijo, mas vou jantar. Chegam as horas Marília, em que o sol já se tem posto, vem-me a memória que nelas via a janela o teu rosto, reclino na mão a face e entro de novo a chorar. Diz-me cupido, já basta, já basta, dir-se-o, de pranto, em obsequio de Marília vai erguer teu doce canto. Pendem as fontes dos olhos, mas eu sempre vou cantar. Venho forçado a cender-me a velha suja candê, fica, Marília, a masmorra ainda mais triste, e mais fé. Nem mais canto, nem mais posso rir uma só palavra dar. Diz-me cupido, são horas de escrever-se o que está feito, do azeite, e da fumaça riu uma nova tinta ajeito, tomo o pau, que pena finge, vou as lairas copiar. Sem que chegue o leve sono canta o galo a vez terceira, eu digo ao amor, que fico sem deitar-me a noite inteira, faço mimos, e promessas para ele me acompanhar. Ele diz que em dormir cuide, que hei de ver Marília em sonho, não respondo riu uma palavra, a dura cama componho, apagou a triste candê, e vou-me logo deitar. Como pode ateis cuidados resistir, ó minha bela, quem não tem de amor a graça? Se eu que vivo a sombra dela ainda vivo desta sorte, sempre triste a suspirar. Lirachistes e que diversas que são, Marília, as horas que passo na masmorra imunda, e fé, dessas horas felizes, já passadas na tua pétre aldeia. Então eu me ajuntava com Glauceste, e a sombra de alto cedro na campina, eu versus te compunha, e ele os compunha a sua cara Eulina. Cada qual o seu canto aos astros leva, de exceder um ao outro qualquer trata. O eco agora diz, Marília terna, e logo, Eulina ingrata. Deixam os mesmos sátiros às grutas, um para nós ligeiro move os passos, ouve-nos de mais perto, e faz a flauta seus pés em mil pedaços. Dirceu, clama um pastor, a Bem merece da terníssima Marília a formosura. E aonde, clama o outro, quer Eulina achar maior ventura. Nenhum pastor cuidava do rebanho, enquanto em nós durava esta porfia. E ela, ó minha amada, só findava depois de acabar-se o dia. À noite te escrevia na cabana os versos, que de tarde havia feito, mal tosdava, e os laias, os guardavas no casto, e branco peito. Beijando os dedos dessa mão formosa, banhados com as legrimas do gosto, jurava não cantar mais outras graças que as graças do teu rosto. Ainda não quebrei o juramento. Eu agora, Marília, não as canto, mas ainda vale mais que os doces versos a voz do triste pranto. Liraxis-te-zei. Por morto, Marília, aqui me reputo, mil vezes escuto o som do arrastado, e duro grilhão. Mas, ah, que não treme, não treme de susto o meu coração. A chave lá soa na porta segura, abre-se a escura, infame masmorra da minha prisão. Mas, ah, que não treme, não treme de susto o meu coração. Eu vejo, Marília, a mil inassontes nas cruzes pendentes, por falsos delictos, que os homens lhes dão. Mas, ah, que não treme, não treme de susto o meu coração. Se penso que posso perder o gozar-te, a glória de dar-te abraços honestos, e beijos na mão. Marília, já treme, já treme de susto o meu coração. Repara, Marília, o quanto re mais forte ainda que a morte, em um peito esforçado de amor à paixão. Marília, já treme, já treme de susto o meu coração. Lirastiei. Não pragueges, Marília, não pragueges a justiceira mão que lança os ferros, não traz de balde a vingadora espada, deve punir os erros. Virtudes de juiz, virtudes de homem as mãos se derão, e em seu peito morão. Mandam prender ao reu austera a boca, porém seus olhos chorão. Se a inocência denigriável calumnia que culpa aquele tem que aplicar a pena. Não reu julgador, reu processo, e a lei quem nos condemna. Só no averno os juízes não recebem acusação, nem prova de outro humano, a que todos confessam suas culpas, não pode haver engano. Eu vejo as fiúrias afligindo aos tristes, rilma o fogo chega, outra a serpes move, todos mal dizem sim a sua estrela, nenhum acusar de uv. Eu também ainda adoro ao grande chefe, bem que a prisão me dá que eu não mereço. Qual eu sou, minha bela, não me trata, trata-me qual pareço. Quem suspira, Marilia, quando pune ao vacelo ou que julga delinquente, que gosto não terá podendo dar-lhe as honras de inocente. Lirastivre. Eu vou, Marilia, vou brigar com as feras, rilma soltarrão, eu lhe sinto os passos, aqui a que a espero nestes despidos braços. Reumalhado tigre, a mim já corre, ao peito o aperto, estalão-lhe as costelas, desfalece, carre, urra, treme, e morre. Vem agora um leão, sacode a grenha, com faminta paixão a mim se lança, venha embora, que o pulso ainda não se cansa. O primo-lhe a garganta, a língua estira, o corpo lhe fraqueia, os olhos em chão, açoita o chão com o pulso, arqueja, e expira. Mas que vejo, Marilia, tu te assustas. Entendes que os destinos inhumanos expoem a minha vida no cerco dos romanos. Com ursos, e com onças eu não luto. Luto seu bravo monstro que me acusa, que os tigres, e leões mais fero, e bruto. Embora contra mim raivoso esgrima da vil calumnia a cortadora espada, e uma alma, qual eu tenho, não se recea a nada. Eu hei de, sim, punir-lhe a insolência, pisar-lhe o negro colo, abrir-lhe o peito com as armas invenciadas, de vez da inocência. Ah, quando imaginar, que vingativo mando que de sal tartar o profundo eide com mão honrada erguer-lhe o corpo imundo. Eu então lhe direi, infame, indino, obras como costuma o vil humano, faço o que faz um coração divino. Liraxixis vê. Minha Marília, o passarinho, a quem roubarram ovos, e ninho, mil vezes pousa no seu raminho, piando finge que anda a chorar. Mas logo voa pela espessura, nem mais procura este lugar. Se acaso a vaca perde a vitela, também nos mostra, que se desvela, o pasto deixa, mugi por ela, até na estrada a vem buscar. Em poucos dias, ao que parece, dela se esquece, e vai pastar. O voraz tempo, que o fero come, que aos mesmos reinos devora o nome, também, Marília, também consome dentro do peito qualquer pesar. A só não pode ao meu tormento por um momento alivio dar. Também, ó bela, não há quem viva instantes breves na chama activa, derrete ao bronze sendo excessiva ao mesmo seixo, faz estalar. Mas do amianto a febradura na chama atura sem se queimar. Também, Marília, não há quem negue, que bem que o fogo nos oule ou os pegue, que bem que em línguas as nuvens chegue, a força de água se há de apagar. Se a negra pedra nós ascendemos, com água havemos mais é se inflamar. O meu discurso, Marília, re-resto, a pena iguala ao meu afeto. O amor que nutrou ao teu aspecto, e o teu semblante ressingular. Ah! Nem o tempo, nem ainda a morte e a dor tão forte pode acabar. Lira xxvei. Aquele, a quem fez cego a natureza, seu abordão a palpa, e aos que vem pergunta, ainda se despenha muitas vezes, e dois remédios junta. De ser cega a fortuna eu não me queixo, sim me queixo de que má cega seja a cega que nem pergunta, nem a palpa, reporquerar deseja. A quem gastar não sabe, nem se anima, entrega as grossas chaves de um tesouro, e lança na miseria a quem conhece para que serve o oiro. A quem fere, a quem rouba, a infame deixa que atrás do vicio em liberdade corra, eu honro as leis do império, ela me oprime em esta vilmas morra. Mas a minha marilia, que esta queixa coa sólida razão se não coaduna, como me queixo da fortuna tanto, se sei não a fortuna. Os fados, os destinos, essa deosa que os sábios fingem que riu-ma-roda move e ressoa oculta a mão da pravidência, a sábia mão de Diúve. Nós reque somos cegos, que não vemos, a que fins nos conduz por estes modos, por torcidas estradas, ruins varedas caminha ao bem de todos. Alegre-se o perverso com as ditas, se o seu merecimento o virtuoso, parecer desgraçado, ó minha bela, re muito mais honroso. Lirassvi, a minha amada re mais formosa que branco lírio, dobrada rosa, que o cinamomo, quando matizacou a folha a flor, vinus não chega ao meu amor. Vasta campina de trigo ché, quando nas cestas seu vento ondea, ao seu cabelo quando flutua não reigual. Tem a cor negra, mas quanto val. Os astros, que andam na esfera pura, quando cintilam na noite escura, não são humanos, tão lindos, como seus olhos são. Que ao sol excedem na luz que dão as brancas faces, a não se atreve jasmis de Itélia, nem ainda a neve, quando a desata o sol brilhante com seu calor. São neve, e causam no peito ardor. Na breve boca vejo enlaçadas as finas perlas com as granadas, a par dos beiços rúbinos da Índia tem preço vil. Nelas se agarram amores mil. Se não lhe desse compadecido tanto socorro odeio os cupido, se não viver a rir uma esperança no peito seu, já morto estava o bom Dirceu. Vê quanto pode teu belo rosto, e de gózalo o vivo gosto. Que submergido em um tormento coessa e infernal, por que ainda espero resisto ao mal lhe irás svie. Detente, viu humano, não espremas cicutas para fazer-me dano. O sumo que elas dão repouco forte, procura outras bebidas, que aprecem mais a morte. Desce ao reino profundo, a junta arre venenos, que nunca vici o mundo, traz e o negro licor, que tem nos dentes, nos dentes retorcidos as raivosas serpones. Cachopo levantado, que pós a natureza, dentro no mar salgado, não se abala no meio da tormenta, bem que riu uma onda, e outra onda sobre ele em flor rebenta. Árvore, que na terra as robustas reiasas, buscando o centro, a ferra, não teme ao furacão mais violento, e menos se se deixa vergar do rijo vento. Sou tronco, e roxa, ó bela, que açoita o sul que brama, e o mar, que se encapela, não temas que do rosto a cor se mude, vence as rochas, e os tracos a sólida virtude. A maior desventura é sempre a que nos lança no horror da sepultura, o cobarde a morrer também caminha, com que males não pode rir uma alma como a minha. Lirastix. Eu descubro procurar-me gentil mancebo, e loiro, trazia a testa adornada com folhas de verde loiro. Vejo ser o pai das mussas, e me entrega a lira de oiro. Já basta, me diz, ó filho, já basta de sentimento, o cansado peixe exige um breve contentamento. Louva a formosa marilia ao som do meu instrumento. Firo as cordas, mas que importa? A dor não sossega em tanto. Ergo a voz, então reparo que quanto mais corre o pranto re mais doce, e mais sonoro o meu terno, e saudoso canto. Apolo fitou os olhos na mão, que regia o braço, e depois de estar suspenso, de me ouvir um largo espaço, assim diz, o Deus cupido faz ainda mais do que eu faço. Eu te dou a minha lira, louva, louva a tua bela, porém vê que tá com cedo com condição, e cautela. Eu lhe corto a voz, dizendo, que só canto em honra dela. Lirastix. O pai das mussas, o pastor loiro, deu-me, marilia, para cantar-te a lira de oiro. As cordas, firo, o brando vento, teus dutes, leva nas brancas asas ao firmamento. O teu cabelo vale um tesouro, um só me adornar, sabia frente melhor que o loiro. Nesses teus olhos amor assiste, delas faz guerra, ninguém lhe foge, ninguém resiste. Algumas vezes eu o diviso, tão bem oculto nas lindas covas, que faz teu riso. Nesses teus peitos, tem os seus ninhos destrus amores, nelas se geram os cupidinhos. Vênus as avinus, quando com arte as armas toma, porque mais prenda ao feiro Marte. Eu produzia estas ideias, quando, marilia, o som escuto das viscades. Dou um suspiro. Corre o meu pranto, e ainda bebendo legrimas tristes, de novo canto. Sou da quensternos e um vivo exemplo. E vós, ó ferros, honraresinda de amor o templo. Liraxis tis tis e roubou-me, ó minha amada, a sorte ímpia, quanto de meu gozava em um só funesto dia. Honras de maioral, manada grossa, fértil, extensa herdade, bem reparada choça. Metiu-me nesta infame sepultura, que recepou cruz sem honras, breve masmorra, escura. Aqui, ó minha amada, nem consigo, venha outro desgraçado sentir também comigo. Mas se esta companhia não mereço, os deuses me dão outra, ainda demais apreço. não re, não, ilusão o que te digo, tu mesma me acompanhas, pênou, mas re contigo. Não vejo as tuas faces graciosas, os teus soltos cabelos, as tuas mãos mimoças. Se eu as visse, infeliz me não dissera, bem que subirá ao porto, bem que na cruz penderá. Não ouço as tuas vozes magoadas, com ardont suspiros às vezes mal formadas. Mas vejo, ó cara, as tuas letras belas, rima por um beijo, e choro então sobre elas. Tu me dás a que siga o meu destino, que o teu amor na ausência será leal, e fino. De novo a carta ao coração aperto, de novo a molha ao pranto que de ternura verto. Ah! Leve muito embora o duro fado, a tudo quanto tenho com meu suor ganhado. Eu juro, que do roubo nem me queixe, contanto, ó minha cara, que este só bem me deixe. Que males voluntários não subirão, os que te amam, somente porque menos te ouvirão. Depois aos mais seus bens a deosa cega, que eu tenho aquela glória, que a mil felizes nega. Lirás-se-ei. Se o vasto mar se encapela, e na rocha em flor rebenta, grossa nau, que não tem leme, em vão sustentar-se em tenta, até que naufraga, e corre à descrição da tormenta. Quem não tem rio uma beleza, em que ponha o seu cuidado, se o céu se cobre de nuvens, e se assopra o vento irado, não tem forças que resistam ao impulso do seu fado. Nesta sombria masmorra, aonde, Marilia, vivo, encosto na mão o rosto, fico às vezes pensativo. Ah! Que imagens tão funestas me finge o pesar ativo. Parece que vejo a honra, Marilia, toda enlutada, a face de um pai do guça, em um mar de pranto banhada, os amigos macilentos, e a família consternada. Quero voltar os meus olhos para outro diverso lado, vejo em um grande praça um teatro levantado. Vejo as cruzes, vejo os potros, vejo o alfange afiado. Um frio suor me cobre, lação-se os membros, suspiro, busco alivio as minhas ansias, não o descubro, deliro. Já, meu bem, já me parece, que nas mãos da morte expiro. Vem-me então ao pensamento, a tua testa nevada, os teus meigos, vivos olhos, a tua face rosada, os teus dentes cristalinos, a tua boca engraçada. Qual, Marilia, a estrela de alva, que a negra noite afugenta, qual o sol, que a nevoa espalha apenas a terra aquenta, ou qual íris, que o céu limpa, quando se vê na tormenta. Assim, Marilia, desterro triste ilusão, e demência, faz de novo o seu afixo ou, a razão, e a prudência, e firmo esperanças doces sobre a candida inocência. Restauro as forças perdidas, sobe a viva cor ao rosto, jaira o sangue pela veia, e bate o pulso composto. Vê, Marilia, o quanto pode contra os meus males teu rosto. Fim Marilia de Dirceu Por F.A.G. Terceira parte Lisboa, na impressão regia Ano 1812 Com licença Vendesse na loja da Gazeta Ao leitor A geral aceitação, que a primeira, e segunda parte da Marilia de Dirceu tem devido ao público, animou ao seu editor a dar à luz rilma a terceira parte da dita obra, a que fez juntar outras diversas rimas do mesmo otar, que lhe fazem honra, e que abonam a sais a distinta opinião que tem adquirido naquele gênero de poesia. Adverte o editor, que riu uma terceira parte da dita Marilia de Dirceu há tempos publicada, reobra de outro engenho, o que facilmente conhecerá ainda o leitor menos inteligente. Marilia de Dirceu Lirai convidou-me a ver seu templo o cego cupido um dia, encheu-se de gosto o peito, fiz deste Deus um conceito como dele não fazia. Aqui vejo descorados os terníssimos amantes entre as cadeias gemerem, vejo nas piras arderem as entranhas palpitantes. Há quem ama quanto à vista, diz cupido, não a terra, quem quer singir o loureiro, também vai sofrer primeiro todo o trabalho da guerra. Contudo que te dai letras neste sítio ou não convenho, deixa a esta anúncia lastimosa, vem ver a sala formosa, aonde o meu só lhe o tenho. Entro em outro grande templo, que perspectiva tão grata. Tudo quanto nele vejo passa além do meu desejo, e o discurso me arrebata. Rede mármore, e de jaspe o soberbo frontespícil, retodo por dentro de ouro, e a um tão rico tesouro ainda excede o artifício. As janelas não se adornam de cedas de finas cores, em lugar de cortinados estão presos, e enlaçados os fastões de mimoças flores. Em torno da sala augusta ardem dourados braseiros, queimam resinas, que estalão, e postas em fumo exalão da panchaia os gratos cheiros. Ao pé do trono os seus díneos alegras e nos entoam, dançam as graças formosas, e aqui as horas gostosas em vez de correrem, voam. Estão sobre o pavimento, igualmente reclinados nos colos de seus amores, os grandes res, e pastores de frescas rosas coroados. Mal o acordo restauro, me diz, o moço risonho. Como ainda não reparas em tantas coisas tão raras, de que este templo componho? Sabes a história de Diuv? Aqui tens o manso touro, tens o cisne decantado, a velha em que foi mudado, com a grossa chuva de ouro. Aplica, Dirceu, agora os olhos para esta parte, aqui tens o verde louro, que ainda estima o pastor louro, e a rede, que enlaça a Marte. Vês este arco destramente de branco marfim ornado. A casta deosa servia, e o perdeu quando dormia do gentil pastor ao lado. Vês esta lirá. Com ela atira orfio ao bem querido dos infernos aonde estava. Vês este farol. Guiava ao meu nadador de abaido. Vês estas duas espadas ainda de sangue cheias. atesbe e adido matarrão e os fortes pulsos armarrão de piramo e mais de enéas. Sabes quem vai no navio que nesse mar se levanta. Retezeu. Vês esse pomo. Redecidipe, assim como são aqueles de atlanta. Vê agora estes retratos que destros pincéis fizeram. Ah! Que pinturas divinas! Todos são das heroínas que mais vitórias me derram. Repara nesse semblante, reo semblante de Helena, lá se avista a grega armada, e aqui de troia abrasada se mostra a funesta China. Vês este outra formosura. Reabela Deidamia, lá tem a Cílis ao lado, de rio Massaia disfarçado como com ela vivia. Cleópatra requém se segue, Elitens lançando a linha Marco Antônio sossegado, ao tempo em que Augusto irado, com armada mão caminha. Aqui Hermes se figura, vê um sabio dos maiores, qual infame delinquente, ir desterrado somente por contar os seus louvores. Este Redion faliu retrato, aqui tens, quem o diria? Ao grande Hércules sentado com as mais damas no estrado, onde em seu obsequio fia. Anda agora a este outra parte, conheces, Dirceu, aquélia. Onde vais? lhe digo, explica, que beleza aqui nos fica, sem fazeres caso dela. Ergo os olhos, ponho a vista na imagem não explicada, ó quanto redigna de apreço. Mal exclamo assim, conheço ser a minha doce amada. O coração pelos olhos interno pranto saia, e no meu peito saltava, disfarçado amor, olhava para minha furto, e ria. Depois de passado tempo, a mim se chega, e me abala, desperto de tanto assombro, ele bate no meu ombro, e assim a favel me fela. Sim, caro Dirceu, resta a divina formosura, que te destina copido, aqui tens o laço urdido da tua imorta aventura. O Númen, Dirceu, o Númen que aos trabalhos de um humano desta sorte felicita, não re, como se acredita, não re um Númen tirano. Olha-se a cega fortuna de tudo quanto se cria, ou nos mares, ou na terra, em o seu tesouro encerra outro bem de mais valia. Lais as faces cor de rosa, brancos dentes, olhos belos, grossos beiços encarnados, pescoço, e peitos nevados, negros e finos cabelos, não vale mais, que se ingiriscou braço de sangue imundo na cabeça o verde louro. Do que teres montes de ouro? Do que deres lês ao mundo? Ah! ensina, sim ensina ao vil mortal atrevido, e ao peito que adora terno, que tem para um inferno, para o outro um céu, cupido. Ao resto amor me convida, eu chorando a mão lhe beijo, e lhe digo, amor, perdoa não seguir-te, pois não vou haver mais o meu desejo. Lira segunda Em vão do amado filho que foge, vinos quer hoje notícias ter sagaz, e astuto ele se esconde em parte aonde ninguém o vê. Dos signas dados bem se conhece, que ele aborrece a mãe que tem. Se os seus defeitos ela publica, razão lhe fica de se ofender. Foge o menino, e disfarçado vive abrigado em nenhuma cruel. Com mil carícias a ímpia o trata, nem o desata do peito seu. Se a semelhança sempre amor gera, deve rir uma fera outra acolher. Ah! Se o teu nome, Marilia, calo, que de te fai ou bem podes crer. Lira terceira Tu não verás, Marilia, sem captivos tirarem o cascalho e a rica terra, ou dos cercos dos rios caudelussos, ou da mina da serra. Não verás separar ao abel negro do pesado esmeril a grossa areia, e já brilharem os grénatas de ouro, no fundo da batê. Não verás derrubar os virgens matos, queimar as capoeiras ainda novas, servir de adubo a terra a fértil cinza, lançar os grãos nas covas. Não verás enrolar negros pacotes das secas folhas do cheiroso fumo, nem espremer entre as dentadas rodas da doce cana o sumo. Verás em cima da espaçosa mesa altos volumes de enredados feitos, ver-me esfoliar os grandes livros, e decidir os pleitos. Enquanto revolver os meus consultos, tu me farás gostosa companhia lendo os fastos da sabia, mestra história, os cantos da poesia. Lerás em alta voz a imagem bela, eu vendo que lhe dás o justo apreço, gostoso tornarei a ler de novo o cansado processo. Se encontrares louvada riu uma beleza, marilia, não lhe invejes aventura, que tens quem leve a mais remota idade a tua formosura. Lira 4. Amor por acaso a um pouso chegava, aonde acolhida a morte se achava. Resonhos e alegras os braços se derram, e as armas unidas em nenhum sítio oposerão. De empresas tamanhas cansados já vinham, e em larga conversa à noite entretinham. Um conta que a pouco a seta aguçada enriu uma beleza deixará empregada. Diz outro que as flexas cravará no peito de um grande, que teve o mundo sujeito. Enquanto das forças cada um persumia, seus membros já laços o som no rendia. Dormindo tranquilos a noite passarrão, e ainda antes da aurora com ânsia acordarrão. Retempo que o leito deixemos, ó morte, amor, já erguido falou desta sorte. Retempo, em resposta à morte repete, que a nossa fadiga dormir não compete. As armas colhamos, voltemos ao giro, cada um a seu gosto empregue o seu tiro. Vão ainda seus olhos insomnoturbados, ao sítio ou em que os ferros estão pendurados. Amor para as setas da morte se inclina, de amor logo a morte se ó as flexas atina. ó golpes tiranos, ó mãos homicidas, são tiros da morte de amor as feridas. De um sonho, que pinto, Marilia conhece, se amor, ou se morte este alma padece. Liravê, eu não sou, minha nisi, pegureiro, que viva de guardar aleogado, nem sou pastor grosseiro dos frios gelos e do sol queimado, que veste as pardas lãs do seu cordeiro. Graças, ó nisi bela, graças a minha estrela. Acresso não igualo no tesouro, mas deu-me a sorte com que honrado viva. Não cinjo coroa de ouro, mas povos mando, e na testa altiva verdeja a coroa do sagrado louro. graças, onis e bela, graças a minha estrela. Maldito seja aquele, que só trata de contar escondido a vil riqueza. Que cego se arrebata em buscar-nos a vós avanobreza, com que aos mais homens seus igua exabata. Graças, onis e bela, graças a minha estrela. as fortunas que em torno de mim vejo, por falsos bens que enganam não reputo, mas antes mais desejo, não para me voltar soberbo em bruto por ver-me grande quando a mão te beijo. Graças, onis e bela, graças a minha estrela. Pela ninfa que jaz vertida em louro, o grande Deus Apolo não delira. Juv mudado em touro, e já mudado em velha não suspira. Seguir aos deuses nunca foi desdouro. Graças, onis e bela, graças a minha estrela. Pertendam ânibas honrar a história, e cinjam com a mão de sangue che aos louros da vitória. Eu revolvo os teus danos na minha ideia, só danos que vem do céu são minha glória. Graças, onis e bela, graças a minha estrela. Lira sexta Traducção Amor que seus passos ligeiro movia, por mil embaraços que um bosque tecea. Nos ombres me acena combrando raminho, e logo me ordena que siga o caminho. Por entre a espessura do bosque me avanço, e atrás da ventura incauto me lanço. Já tinha calcado os montes mais duros, seu peito rasgado os rios escuros. Eis que riu uma serpente a língua vibrando, me crava o seu dente, me deixa expirando. Então surpreendida da dor que a traspassa, minha alma ferida aos beiços se passa. A Zayar eis detesta amor isto vendo, e as asas na testa me bate dizendo, tu choras, tu lemos da serpe tocado, e o braço não temos de um numem irado. Lira Sétima Tu, formosa Marilia, já fizeste com teus olhos ditosas as campinas, do turvo ribeirão em que nasceste, deixa, Marilia, agora as já lavradas terras, anda a foita romper os grossos mares, anda encher de alegria estranhas terras. Ah! que por te suspirram os meus saudosos lores. Não cores como safos sem ventura em seguimento de um cruel ingrato, que não cede aos encantos da ternura, cego ex a um fino amante, que a perder te morria. Quebra os grilhões do sangue, e vem, ó bela, tu já foste no sou a minha guia. Ah! Divo ser no norte também a minha estrela. Verás aldeia os neptunos sossegado aplanar cotridente as crespas ondas, ficar como dormindo o mar salgado. Verás, verás de alheta soprar o brando vento, mover-se o leme, desrinzar-se o linho, seguirem os délfins o movimento, que leva na carreira o empavezado pinho. Verás como o leão na proa arfando converte em branca espuma as negras ondas e as talha, e corta com murmúrio brando. Verás, verás marilia da janela dourada, que riu uma comprida estrada representa a linfa cristalina, que pisada pela polpa que foge em borbotões rebenta. Bruto peixe verás de corpo imenso, tornar ao torto anzol depois de o terem pela rasgada boca ao ar suspenso, os pequenos peixinhos quase passaros voarem, de toninhas verás o mar coalhado, ora surgirem, ora mergulharem, fingindo ao longe as ondas que forma o vento irado. Verás que o grande monstro se apresenta um repuxo formando com as éguas, que ao ar espalha da robusta venta. Verás enfim, Marilia, as nuvens levantadas rilmas de cor azul, ou mais escuras, outras de cor de rosa, ou prateadas fazerem no horizonte mil diversas figuras. Mal chegares a foz do claro tejo, apenas ele vir o teu semblante dará no límido baixa um beijo. Eu lhe direi vaidoso, não trago, não comigo nem pedras de valor, nem montes de ouro, roubei as aureias minas, e consigo trazer para os teus cofres este maior tesouro. Lira oitava Em cima dos viventes fatigados as verdes dormideiras espremia, os mentirosos sonhos me cercavão. Na vaga fantasia ao vivo me pintavam as glórias, que desperto meu coração pedia. Eu vou, eu vou subindo a nau poçante nos braços conduzindo a minha bela, voltei a grande roda, e a grossa amarra se enleia em torno dela, já ponho a proa a barra, já caí ao som do apito ora rio má, ora outra vela. Os arvoredos já se não distinguem, a longa praia ao longe não branqueja, e já se vão sumindo os altos montes. Já não há que se veja nos claros horizontes, que não sejam vapors, que céu e mar não seja. Parece vão correndo as negras ondas, e o pinho qual rochedo estar parado, ergue-se a onda, vem-á na direita e quebra no costado, o navio se deita, e ela finge a ladeira saindo do outro lado. Vejo nadar em os brilhantes peixes, carrir do laes alinha, que os engana, um dourado no anzol está pendente, sofre morte tirana, entretanto que assente ao tombadilho açoita a cauda, e a barbatana. Sobre as ondas descubro uma carroça de formosas conchinhas enfeitada, delfins a movem, e vem fites nela, na popa está parada, nem pode a deusa bela tirar os brén dos olhos da minha doce amada. Nas costas dos golfinhos vêm montados os nois tritões, deixando a esfera cheia cor rouco o som dos buzios retorcidos. Recreia, sim, recreia meus atentos ouvidos o canto sonoroso da música sereia. Já sobe ao grande mastro o bom gageiro, descobre a arrumação, e grita terra, a murada caminha alegre a gente, alguns entendem que era, pelo imoveu somente conheço não ser nuvem, sim, o come de mafra já descubro as grandes torres, e que nova alegria me arrebata. De cascais a muleta já vem perto, já de abordar nos trata, já o piloro esperto ainda de baixo manda soltar mesena, e gata. Eu vou entrando na espaçosa barra, a grossa artilheria já me atroa. lá ficam passo de arcos e a junqueira. Já corre pela proa riu uma amarra ligeira, e a naujá fica surta diante da grã lisboa. Agora, agora sim, agora espero renovar da amizade antigos laços, eu vejo ao velho pai, que lentamente arrasta a mim os passos, a como vem contente. De longe mal minha vista já vem abrindo os braços. Dobro os joelhos pelos pés o aperto, e manda que dos pés ao peito passe, Marilia quanto eu fiz fazer intenta, antes que os pés lhe abrace nos braços a sustenta, dá-lhe de filha o nome, beija-lhe a branca face. Vou a descer a escada, oh CEOs, acordo, conheço não estar no claro tejo. Abro os olhos, procuro a minha amada, e nem sequer a vejo. Venha a hora afortunada, em que não fique em sonhos tão ardente desejo. Arriu uma despedida. Chegou-se o dia mais triste, que o dia da morte fé, caí do trono de ircé, do trono dos braços teus. Ah, não posso, não, não posso dizer-te meu bem adeus. Empilfado, que não pôde os doces laços quebrar-me, por vingança quer levar-me distante dos olhos teus. Ah, não posso, não, não posso dizer-te meu bem adeus. Parto enfim, e vou sem ver-te, que neste fatal instante, há de ser o teu semblante mui funesto aos olhos meus. Ah, não posso, não, não posso dizer-te meu bem adeus. E creias, dir-se, que devem ver meus olhos penduradas tristes legrimas salgadas correrem dos olhos teus. Ah, não posso, não, não posso dizer-te meu bem adeus. de teus olhos engraçados, que poderão piedosos, de tristes inventurosos converter os dias meus. Ah, não posso, não, não posso dizer-te meu bem adeus. Desses teus olhos davinos, que ternos, e sossegados, enchem de flores os prados, enchem de luzes os cios. Ah, não posso, não, não posso dizer-te meu bem adeus. Desses teus olhos enfim, que domão tigres valentes, que nem rígidas serpunas resistem aos tiros seus. Ah, não posso, não, não posso dizer-te meu bem adeus. Da maneira que seriam em não ver-te criminosos enquanto foram ditossos, agora seriam réus. Ah, não posso, não, não posso dizer-te meu bem adeus. Parto enfim, dir-se a bela, rasgando os ares cinzentos, virão nas asas dos ventos buscar-te os suspiros meus. Ah, não posso, não, não posso dizer-te meu bem adeus. Talvez, dir-se a adorada, que os duros fados me neguem a glória de que elas cheguem aos ternos ouvidos teus. Ah, não posso, não, não posso dizer-te meu bem adeus. Mas se de tossos chegarem, pois o solto a teu respeito, dá-lhes abrigo no peito, junta os seus suspiros teus. Ah, não posso, não, não posso dizer-te meu bem adeus. E quando tornar a ver-te ajuntando rosto a rosto, entre os que dermos de gosto, restitui-me então os meus. Ah, não posso, não, não posso dizer-te meu bem adeus. Canção desde que vi, formosa Elvira, os teus Davinos cabelos, esses vivos olhos belos, que inveja dos astros são, foi-se, Elvira, foi-se embora toda a paz do coração. E talvez, talvez que Elvira nem se lembre de que Alceu, se suspira, se delira, ressó por motivo seu. Enquanto, Elvira, se ocultar meus olhos teu semblante, um minuto, um breve instante parece que fim não tem. Se alcanço de ver-te a glória, então voa o tempo bem. E talvez, talvez que Elvira nem se lembre de que Alceu, se suspira, se delira, ressó por motivo seu. Quando te arraes por acaso para outro qualquer sujeito, estala dentro do peito de se humil coração, se me pões os olhos julgo que zumbas de mim então. E talvez, talvez que Elvira nem se lembre de que Alceu, se suspira, se delira, ressó por motivo seu. Quando abrinco na floresta, e a divina Olaia canta, o mesmo gado levanta a cabeça para ouvir. Só por mais que Alceu for seja não pode o prazer fingir. E talvez, talvez que Elvira nem se lembre de que Alceu, se suspira, se delira, ressó por motivo seu. Quando levo a clara fonte o rebanho do meu gado, caí-me da mão o cajado, e com ela a testa vou, fico pasmado, e ignoro o lugar aonde estou. E talvez, talvez que Elvira nem se lembre de que Alceu, se suspira, se delira, ressó por motivo seu. Quando vou cegar o trigo, olha bem como ando cego. N uma parte nele pego, meto N outra a fosse em vão, dos que vêm alguns se riem, outros mostram compaixão. E talvez, talvez que Elvira nem se lembre de que Alceu, se suspira, se delira, ressó por motivo seu. Quando me deito no colmo, sempre sonho que te vejo, que te faio, e que te beijo a branca nevada mão. Acordo, pés tora, e fagos, eu fico mais triste então. E talvez, talvez que Elvira nem se lembre de que Alceu, se suspira, se delira, ressó por motivo seu. Quando alguém meu mal pergunta, bem que seja a vez primeira, rompo ainda que não queira o segredo sem saber. O teu nome, Elvira, digo, quando devo o seu dizer. E talvez, Talvez, talvez que Elvira nem se lembre de que Alceu, se suspira, se delira, ressó por motivo seu. Fujo ao trato dos pastores, para um bosque me retiro, com desafogo suspiro, e chamo por ti meu bem. Os velhos que se internecem chamam-te ao longe também. E talvez, talvez que Elvira nem se lembre de que Alceu, se suspira, se delira, ressó por motivo seu. Quando escuto o triste mocho a gemer no meu telhado, qualquer mal escogitado não me deve algum temor, só receio que me agolima o sucesso ao meu amor. E talvez, talvez que Elvira nem se lembre de que Alceu se suspira, se delira, ressó por motivo seu. Os pastores que me avistam com o dedo já me apontam, e a roda do fogo contam da maneira que me veem. Sou o exemplo dos amantes que esta nossa aldeia tem. E talvez, talvez que Elvira nem se lembre de que Alceu, se suspira, se delira, ressó por motivo seu. Soneto e regentil, repreendada a minha alté, as graças, a modestia do seu rosto inspiram no meu peito maior gosto, que ver o próprio trigo quando onde é. Mas vendo o lindo gesto de Dircea nova sujeição me vejo exposto a que re mais engraçado, mais composto, que a pura esfera de mil astros che. prender as duas com grilhões estreitos rir uma acção, ó deoses, inconstante, indigna de sinceros, nobres peitos. Cupido, se tens dó de um triste amante, ou forma de larino ou dos sujeitos, ou forma desses dos um só semblante. Soneto segundo N um fértil campo do soberbo douro, dormindo sobre a relva descansava, quando vi que a fortuna me mostrava com alegre semblante o seu tesouro. De riu uma parte H um montão de prata e ouro com pedras de valor o chão curvava, aqui um septro, ele um trono estava, pendiam coroas mil de grama e louro. Acabou-se, diz-me então, a desventura, de quantos bens te expõe o qual te agrada, pois benigna os concedo, vai, procura. Escolhi, acordei, e não vi nada, comigo assentei logo que a ventura nunca chega a passar de ser sonhada. Soneto terceiro Enganei-me, enganei-me, paciência, acreditei as vozes, cri, hormia, que a tua singeleza igualaria a tua mais que angélica aparência. Enganei-me, enganei-me, paciência, ao menos conheci que não devia, por nas mãos de rio mais terna galhardia o prazer, o sossego, e a inocência. Enganei-me, cruel, com teu semblante, e nada me admiro de faltares, que esse teu sexo nunca foi constante. Mas tu perdestes mais em me enganares, que tu não acharás um firme amante, e eu posso de traidoras ter milhares. Soneto quarto ainda que de Laura esteja ausente, há de a chama durar no peito amante, que existe retratado o seu semblante, se não nos olhos meus, na minha mente. Mil vezes finjo vê-la, e eternamente abraço a sombra vã, só nesse instante conheço que ela está de mim distante, que tudo reilusão que esta alma sente. Talvez que ao bem de haver amor resista, porque minha paixão, que aos si ou se regrata, por inocente assim melhor persista, pois quando só na ideia em minha retrata, debucha os dutos com que prende vista, esconde as obras com que ofende ingrata. Soneto V Ao templo do destino fui levado, sobre o altar um cofre se firmava, em cujo seio cada qual buscava tremendo anúncio do futuro estado. Tiro um papel, e leio, céu sagrado. Com quanta causa o coração pulsava, este duro decreto escrito estava, com negra tinta pela mão do fado. Ador Polidoro a bela Ormia, sem dela conseguir recompensa, nem quebrar-lhe os grilhões à tirania. Das mãos, amor me arranca, e sem detença três vezes o levando a boca ímpia, jurou cumprir a risca a tal sentença. Soneto sexto Erguite, ó pedra, e desde a margem fria, que os muros banha a lucitana finas, mostra-me as desmaiadas açucenas do rosto que me ocupa a fantasia. Deixa que eu beije a mão, que pôde um dia ceder de amor às lastimosas chinas, que entre as ansias, a dor, a magoa, as penas renove a saudosa idolatria. Solto do véu mortal, ó feliz astro, une ao cadáver a trunca da testa, levanta o belo colo de alabastro, riu uma alma grande junto a ti protesta fazer a glória da difunta Castro, a ilustre neta vez, Maria resta, a ilustríssima e excelentíssima senhora condessa de cavaleiros, de Maria José de Essa e Burbon. Soneto sétimo Quantas vezes lhe dora me dizia, alterno peito minha mão levando conjurem-se em meu mal os astros quando a Charles no meu peito aleivosia Então que não chorasse lhe pedia por firme seu amor acreditando a quem movendo os olhos suspirando ao mais acautelado enganaria um ano assim viviu ó ó cíos agora mostrou que era mulher a natureza só por não se mudar a fê traidora não não darei mais cultos a beleza que depois de faltar a fé lhe dora nem creio que nas deosas a firmeza Soneto oitavo o monumento telar da monarquia que fez do grande Henrique a invicta espada procurou dos destinos a morada por consultar a idade que viria a mil e mil heróis descriptos via que exaltam de furtado a estirpe honrada e na séria que adora dilatada o nome de Francisco descobria contempla Rilma por H.O.A. as letras de ouro este penhor que o tempo não consome promete ao reino seu maior tesouro prostaciudine ou e sem que a empresa tome de lhe buscar sequer mais outro agoiro o cite ou beija e lhe mostra o nome ao ilustríssimo e excelentíssimo senhor Visconde de Barbacena Francisco Furtado de Mendonça Soneto IX Nascer no berço da maior grandeza de palmas e de louros rodeado devisse aos grandes pais ao tronco honrado que ilusra desde longe a natureza se porém muito mais se adora e presa o dom que o nobre sangue traz herdado pela própria virtude sustentado feliz o objeto da presente empresa de mil heróis no tejo vencedores um ramo nasce um ramo que a memória faz imortal de seus progenitores eu leio em vaticínio a sua história une Francisco a par de seus maiores ao herdado esplendor a própria glória ao mesmo excelentíssimo Visconde Soneto X mudou-se enfim lidora essa lidora por quem mil vezes fé me foi jurada que vos detém ó se eu os que castigada ainda não deixais tão vil traidora não haja piedade sinta agora a dita sem remedio em mal trocada pois se assim não suced fica ousada para ser outra vez enganadora vingai ó justo se ou mas a que digo que maltratês lhe dora o sentimento privou-me do discurso eu me desdigo não não vibres o raio violento pois sei que a compaixão do seu castigo rei da augmentar depois o meu tormento Soneto X Ade Adeus cabana Adeus Adeus ó gado albina ingrata Adeus empaste deixo Adeus doce rabiu neste alto freixo te fica ao meu destino consagrado se te for meu sucesso perguntado não declares rabiu de quem me queixo não quero que se saiba vive aleixo por causa de rilma infame desterrado se vai arzapastor desconhecido lidais então piedoso a vai-te embora atalha os danos que outros têm sentido habita nesta aldeia rilma pestora de rosto belo coração fingido rilma às vezes cruel e as mais traidora Soneto XII com pesadas cadeias maniatado as vozes da razão ensurdecido do si ou de mim dos homens esquecido me vi de amor nas trevas sepultado ele aliviava o meu cuidado com dar de quando em quando algum gemido a tempo que somente refletido me fez entre as ditas desgraçado assim vivia quando a falsidade de Laura me tornou em um breve dia quanto a razão não pôde em longa idade quebrei o vil grilhão que me oprimia ó feliz de quem guça a liberdade bem que venha por mãos da leivosia Soneto XIII obrei quanto o discurso me guiava ouvi os sabios quando erar temia aos bons no gabinete o peito abria na rua a todos como igua exonrava julgando os crimes nunca voto dava mais duro ou pio do que a lei pedia mas podendo salvar o justo ria e devendo punir ao reu chorava nem foram vila rica os meus intentos metar infer e o cofre copia de ouro que chegue aos filhos e que passe aos nitos outras são as venteiras que me agouro ganhei saudades adquiri afectos vou fazer destes bens melhor tesouro feito quando o otar acabou o lugar de ouvidor de vila rica e foi dispassado para desembargador da baía soneto 14 quando o torcido buço derramava terror no aspecto ao português sisudo quando sem pó nem óleo o pente agudo duro entonso o cabelo em laço atava quando contra os irmãos o braço armava o forte nuno opondo escudo a escudo quando a palavra que perferia tudo com a barba arrancada João firmava quando a mulher à sombra do marido tremer se via quando a lei prudente zelava o sexo do civil ruído feliz então então só inocente era de luz o reino ó bem perdido ditosa condição ditosa gente soneto 15 samum bras ilustres dos varões famosos que a Grécia e Roma destes lês um dia vós que do elísio na região sombria respirais entre os zéferos mimosos grande licurgo otus soluon que honrosos louros singes que egregia companhia fazes aos mais zarinos eu queria adorar vossos vultos majestosos vós fizesteis da vossa pétrea a glória por vós hoje refeliz a humanidade que dignos sois de rilma imortal historia cesse cesse porém vossa vaidade que basta escurecer vossa memória um carvalho que adora a nossa idade ao ilustríssimo e excelentíssimo senhor marques de pombal reformando a universidade de coimbra soneto 16 as malas asas a bater começa entre as palhas o ter o passarinho e largos dias por deixar o ninho se cansa se fadiga se arremessa h o impulso outro impulso é vão se apresa já se firma no pé já no biquinho nas folhas se tem passa ao raminho até que apenas se esforce e se endureça quando enfim recapaz de movimento deixa os arbastos vaga pelos ares e sobre as altas faias toma assento estes sejam salício os exemplares em que a vossa virtude é na meu alento porque um dia da fama honra os alters ao ilustríssimo senhor Luiz Beltrão de Gouveia ode se entre as louras areias do meu jaquitinhonha um dino ou erguido as regiões alias manda que em doce metro repetido hoje o teu nome leve tanto a virtude meu Beltrão se deve vejo a sordida inveja de ir a morder se e a serpes sacudindo por se tragar forceja de pejo e de vergonha em vão cobrindo com as frias mãos o rosto geme a calumnia no mortal desgosto vós dino os fortunados que do templo da glória honraes a estância os maritos sagrados cantai do bom ministro re 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 a sabia fortaleza re quem o guia na maior empresa se os rígidos palmares da idumeia consulto o bravo noto os tormento assuzares não podem mais dobrá-los zumba em moto nem as ondas tem medo sobranceiro ao e firme penedo tal a quem estén tê no tua em meio foi dos pérfidos rumores a verdade que nua derramava em teu rosto as vivas cores sobre as aras da seno tees vai ou por triunfo mil trofios pendentes a vigilância o zelo a rectidão do espírito elevada ao grau mais rico e belo essa virtude que nos traz provada em meio dos tesouros a sã virtude que enobrece os louros tudo tudo aparece sabio ministro da vitória ao lado a finas que me oferece no seu público erário acreditado aristides o justo em ti acena o seu modelo augusto mil vezes orgulhosa negra calumnia o seu desterro tenta a virtude preciosa contra o feiro tem mistocles sustenta não há força que best não há poder que o peito lhe contraste feliz o rei o povo feliz também de temes a balança de um modo raro e novo nas tuas mãos eu vejo que descansa aos prêmios ao castigo se reparte sem queixa o braço amigo a sinta sinta a nossa idade de um sangue ilustre de um talento raro a prova da igualdade melhor do que nos mármars de faro em memória nos vindouros tergue o serro h o padrão nos seus tesouros imitando o sonho discipial óde já vou tocando ó licio de lustros dez ó fatigado termo e já meu corpo enfermo se a vizinha da morte ao duro afixiou que cedo o meu destino me promete calcar as sambras do medonho let eu disserei contente a ver os manes dos avós amados que bem aventurados se outro mundo tratarão se outra gente não virão elas como eu triste vejo o velho mando peiorar sem pejo passarão da inocência pela candida estrada os pés levando ainda a fera violência não corrompia da justiça o mando praticava-se a prova da igualdade entre a santa virtude e a vil maldade a pura fé do amigo renovava de orestes a memória como era o perigo reciproca também a pena a glória que traições e que enganos tem disposto em nossos dias um fingido rosto tudo se vê mudado nesta idade fatal em que difero o ídolo adorado torpemente protege o crime o erro como de susto e de vergonha cheia se retira de nós a bela ástria á e quem de teus laços deve ao peso gemer ó mundo cego brutos em mil pedaços os teus grilhões a pendurar já chego não mais os teus encantos me deleitem estes miseros restos se aproveitem que diferentes climas já me finjo habitar os brén dos ares que tu zéfiro ánimas que prazeres me inspiram dos pesares das magoas do desgosto e do tormento aqui não soa o tragiculamento solto do mortal manto cuido que o centro dos eles e os piso ó quanto rebela quanto a margem deste lago em fresco riso lírios e rosas quase não colhe flora aqui saudão a perpétua aurora adoravel ciência que encheste as noites e esgotaste os dias da humana inteligência agora sei quão longe te desvias este o seio da luz aonde tudo sem fadiga se alcança e sem estudo o número a distancia dos orbes celestias já sabe o admiro noto a eterna quensté no chio do planeta da luz observo o giro da terra que regula a varia face com que a próxima lua ou morre ou nasce certa e firme a carreira já marco de saturno marte ou de uva da esfera derradeira contemplo a força que os mais orbes move a harmonia me encanta acorde e rara que dissei mas o sabio já notara aqui se patenteia dos errados sistemas o conceito e longe a minha ideia de vacilar já firma o mais perfeito quem quem se não tu o dinio sobre humano libertar me poder deste engano de massim e sal passo de cartago ao herói tal china pinta ao soberbo ameaço da fortuna ele vê clara e distinta qual o meu dinio me retrata agora a bela pétrea onde o descanso mora reeste olisio reeste sem dúvida o pês belo e sereno aonde em paz celeste não respira da inveja o atroz veneno e aonde livres da infeliz mudança descansa o teu e o meu bom pai descansa que doce companhia deveremos fazer lhes a se aprecie o momento que um dia tão gostosa união nos lavra e tece cheguemos a beijar as mãos sagradas que enchem de glória as imortais moradas em práticas suaves ele as breves horas gastaremos nem já nos serão graves na lembrança os trabalhos que aqui temos nem da pesada humanidade nossa pena haverá que atormentar nos possa mas tu que dos humanos reges ó grande deus adubia sorte tu que a meta dos enos firmas descendo de teu mando a morte dilata os dias do meu licio enquanto dou tu me instrui e me intertem seu canto fim fin end off project gutenbergs marilia de dir siu by tomás antonio gonzaga asterisco 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 end off the project gutenberg ebook marilia de dir siu asterisco 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 update did did phion zuiu replace the previous one the old did phion zuiu berlinem creating the works from print editions not protected by us copyright law minus that no union united states copyright in these works su the foundation and you can cap and distribute it in the united states without permission and without paying copyright royalties special rules set forth in general terms of use part of these license apply to cap and distribute in project gutenberg trademark electronic works to protect the project gutenberg trademark concept and trademark project gutenberg is a registered trademark and may not be used for a charge for an e-book except by following the terms of the trademark license including paying royalties for use of the project gutenberg trademark if you do not charge anything for caps of this e-book complying with the trademark license is very easy you may use this e-book for nearly any purpose such as creation of derivative works reports performances and research project gutenberg e-books may be modified and printed and given away you may do practically anything in the united states we have books not protected by us copyright law redistribution is subject to the trademark license especially commercial redistribution start full license the full project gutenberg license please read this before you distribute or use this work to protect the project gutenberg trademark mission of promoting the distribution of electronic works by use or distributing this work or any other work associated anyway with the press project gutenberg you agree to comply with all the terms of the full project gutenberg trademark license available with this file or online at www.gutenberg.org barra license section 1 general terms of use and redistributing project gutenberg trademark electronic works 1 by reading or use any part of this project gutenberg trademark electronic work you in the cat that you have read understand agree and accept all the terms of this license and intellectual property trademark barra copyright agreement if you do not agree to abide by all the terms of disagreement you must use and not destroy all caps of project gutenberg trademark electronic works in your possession if you pay the fee for obtaining a cap of your access to a project gutenberg trademark electronic work and you do not agree to be bound by the terms of disagreement you may obtain a refund from the person oriented to whom you paid the fee asset for fin paragraph 1.8 1.b project gutenberg is a registered trademark it may only be associated annually even electronic work by people agree to be bound by the terms of disagreement there are a few fees that you can do with most project gutenberg trademark electronic works even without complying with the full terms of disagreement c paragraph 1.c below there are a lot of fees you can do with project gutenberg trademark electronic works if you follow the terms of disagreement and help preserve free future access to project gutenberg trademark electronic works see paragraph 1.i below 1.c the project gutenberg literary archive foundation the foundation or pglaff owns a compilation copyright in the collection of project gutenberg trademark electronic works nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the united states if individual works are protected by copyright law in the united states and you are located in the united states we do not claim to prevent you from copying distributing performing displaying or creating derivative works based on the work as long as all references to project gutenberg are removed of course we hope that you will support the project gutenberg trademark mission of promoting free access to electronic works by freely sharing project gutenberg trademark works in compliance with the terms of disagreement for keep the project gutenberg trademark name associated with the work you can easily comply with the terms of disagreement by keep this work in the same format with its attached full project gutenberg trademark license and you share it without charge with others 1. d the copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work copyright laws in most countries are in a constant state of change if you are outside the united states check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading copying displaying performing distributing or creating derivative works based on this work or any other project gutenberg trade mark work the foundation makes no representations concerning the copyright status of any work any country other than the united states 1. unless you have removed all references to project gutenberg 1. 1. The following sentence with active links to or other limited access to the full project gutenberg trade mark license must appear permanently whenever any cap of a project gutenberg trade mark work anywhere com it the project gutenberg appears or with the project gutenberg is associated is accessed displayed performed viewed cap or distributed these ebooks for the use of anyone anywhere in the united states and most other parts of the world at no cost and we almost no restrictions whatsoever you make up it give it away or reuse it under the terms of the project gutenberg license included if this ebook or online at www.gutenberg.org if you are not located in the united states you will have to check the laws of the country where you are located before using this ebook 1.2 if a individual project gutenberg trademark electronic works derived from texts not protected by us copyright law does not contain a notice in the cat in that it exposed with permission of the copyright holder the work can backup and distributed to anyone in the united states without paying any fees or charges if you are redistributing or providing access to all work with the press project gutenberg associated with or appearing on the work you must comply with the requirements of paragraphs 1.1 through 1.7 or obtain permission for the use of the work and the project gutenberg trademark trademark asset for fin paragraphs 1.8 or 1.9 1.3 if individual project gutenberg trademark electronic works posted with the permission of the copyright holder your use and distribution must comply with bot paragraphs 1.1 through 1.7 and any additional terms imposed by the copyright holder additional terms will be linked to the project gutenberg trademark license for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work 1.4 Do not unlock or detect or remove the full project gutenberg trademark license terms from this work or any files containing a part of this work or any other work associated with project gutenberg trademark 1.5 do not copy display perform distribute or redistribute this electronic work or any part of this electronic work without out prominently display in the sentence set for paragraph 1.1 effective links or immediate access to the full terms of the project gutenberg trademark license 1.6 you make and distribute this work any binary compressed marked app non proprietario propria terra form include any word processing or hypertext form however if you provide access to or distribute caps of a project gutenberg trademark working a format a darden plen vanila a se or a dar format used in the official version posted on the official project gutenberg trademark website www.gutenberg.org fecha parênteses you must at no additional cost for expense to the user provide a cap a minus of export a cap or a minus of obtaining a cap upon request of the work it's original plan vanilla a se or ad form an alternate format must include the full project gutenberg trademark license as specified in paragraph 1.1 1.7 do do not charge a fee for access to viewing display perform cap or distribute any project gutenberg trademark works unless you comply with paragraph 1.8 or 1.9 1.8 you may charge a reasonable for caps of your providing access to distribute in project gutenberg trademark electronic works provided that item you pay a royalty of 20% of the gross profits you derive from the use of project gutenberg trademark works the method you already use the replica blue taxes the fees or the owner of the project gutenberg trademark trademark but he has agreed to donate royalties under this paragraph the project gutenberg literary archive foundation royalty payments must be paid within 60 days following it date on it you prepare or are legal and required to prepare your periodic tax returns royalty payments should be clearly marked as such and send to the project gutenberg literary archive foundation at the address specified in section 4 information about donations to the project gutenberg glitter rr archive foundation it you provide full refund of any money paid by a user or not a file in writing or by email within 30 days of illicit dts barra redas not agree to the terms of the full project gutenberg trademark license you master require such a user to return or destroy all caps of the works possessing a physical media and discontinue all use of and all access to other caps of project gutenberg trademark works you provide in accordance with paragraph 1. f3 a full refund of any money paid for our core replacement cap if a defect in the electronic works discovered in the port to you and 90 days of illicit of the work you can apply to the terms of disagreement for distribution of project gutenberg trademark works 1. e 9 if you wish to charge of your distribute a project gutenberg trademark electronic work or group of works on different terms than are set for fin this agreement you must obtain permission in writing from the project gutenberg literary archive foundation the manager of the project gutenberg trademark trademark contact the foundation asset for fin section 3 below 1.f1.f1 project gutenberg volunteers and employees expand considerable effort to identify the copyright research on transcribing the proof it works not protected by us copyright law in creating the project gutenberg trademark collection despite these efforts project gutenberg trademark electronic works and the media on which they may best or may contain defects such as but not limited to incomplete inaccurate current data transcription errors a copyright or intellectual property infringement a defect for damage to score a computer virus or computer codes that damage or cannot buried by your equipment 1.f2 limited variant disclaimer of damage except for the right of replacement or if and described in paragraph 1.f3 the project gutenberg literary archive foundation the owner of the project gutenberg trademark trademark and any other part distributing a project gutenberg trademark electronic work under disagreement disclaimer all liabilities to you for damages costs and expenses including legal fees iu agretat you have no remedies for negligency strict liability breach off warrant or breach off contract except tose provided in paragraph 1.f3 1.f3 limited right of replacement or refund if you discover a defect in this electronic work within 90 days of receive it you can receive a refund of the money if you paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from if you received the work on a physical medium you must return the medium with your written explanation the person oriented that provided with the defective work may elect to provide a replacement cap in lieu of a refund if you received the work electronically the person oriented providing to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund if the second cap is also defective you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem 1. f 4 except for the limited right of replacement or refund set for fin paragraph 1. f 3 some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages if any disclaimer or limitation set for fin disagreement violates the law of the state applicable to disagreement the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law the invalid or enforceability of any provision of disagreement shall not void the remaining provisions 1. f 6 indemnity of hold the foundation the trademark owner and agent or employee of the foundation anyone providing caps of project gutenberg trade mark electronic works in accordance with disagreement and volunteers associated with the production promotion and distribution of project gutenberg trade mark electronic works harmless from all liability costs and expenses including legal fees that rise directly or indirectly from money of the following which you do or cost to occur a distribution of these or any project gutenberg trade mark work b alteration made of cash or additions or delicious to any project gutenberg trade mark work and c any defect you cause section 2 information about the mission of project gutenberg trade mark project gutenberg trade mark is synonymous with the free distribution of electronic works in formats read by the widest variety of computers including obsolete old middle and new computers it exists because of the efforts of hundreds of volunteers and donations from people in walks of life volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to it project gutenberg trade mark is goals and ensuring that the project gutenberg trade mark collection you remain freely available for generations to come in 2001 the project gutenberg literary archive foundation was created to provide a secure and permanent future for project gutenberg trade mark and future generations to learn more about the project gutenberg literary archive foundation and how your efforts and donations can help see sections 3 and 4 and the foundation information page at www.gutenberg.org section 3 information about the project gutenberg literary archive foundation the project gutenberg literary archive foundation is a non-profit 501 c 3 ed a question corporation organized under the laws of the state of mississippi and granted tax exempt status by the internal revenue service the foundations in our federal tax identification number 64 ifem 6 2 2 15 4 1 contributions to the project gutenberg literary archive foundation are tax didactable to the full extent permitted by us federal laws and your status laws the foundations business offices low cat jet 809 north 1500 west south lake city ut 84116 8015 9618 87 e-mail contact links end up to date contact information can be found at the foundations website end official page at www.gutenberg.org barra contact section 4 information about donations to the project gutenberg literary archive foundation project gutenberg trademark depends upon end cannot survive without widespread public support end donations to carry out brutes mission of increasing the number of public domain and license to work that can be freely distributed in machine readable form accessible by the wide of equipment including outdated equipment many small donations of $1 to 5,000 are particularly important to maintain tax exempt status with the IRS the foundation is committed to comply with the laws reg letting charities and charitable donations in all 50 states of the United States compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort but paperwork can manifest or meet and keep up with these requirements we do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance to send donations or determine the status of compliance for any particular state visit www.gutenberg.org barra donate while we can attend do not solicit can contributions from states where we have not met the solicitation requirements we know of no prohibition against accepting and solicited donations from donors in such states who approach us or offers to donate international donations are gratefully accepted but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the united states us los alonis one power small staff please check the project gutenberg web pages for current donation methods and addresses donations are accepted in a number of other ways including checks online payments and credit card donations to donate please visit www.gutenberg.org barra donate section 5 general information about project gutenberg trademark electronic works professor michael s hart was the originator of the project gutenberg trademark concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone for forty years reproduced and distributed project gutenberg trademark ebooks with only a loose network of volunteer support project gutenberg trademark ebooks are often created from several printed editions all of which are confirmed as not protected by copyright in the US unless a copyright notice is included does we do not necessarily keep ebooks in compliance with any particular paper edition most people start at our website which has the main page's art facility www.gutenberg.org this website includes information about project gutenberg trademark including how to make donations to the project gutenberg literary archive foundation how to help produce our new ebooks and how to subscribe to our e-mail newsletter to hear about new ebooks our website is www.gutenberg.org our website is www.gutenberg.org our website is www.gutenberg.org our website is www.gutenberg.org our website is www.gutenberg.org